O que o Henrique vai tentar, ele vai tentar criar um novo link do YouTube, pode ser que seja algum problema que entrar nesse link aí, faltar no chat para o pessoal, o novo link, o pessoal entrar com o novo link, e aí ele tentar transferir o novo link do YouTube. Marete, perdão, a transmissão entrou ao vivo agora. Ele está lá na casa dele, o adolescente novo link, disse que tentávamos aí duas máquinas em dois lugares, com esse link fazer a conexão no streaming, e não deu certo, não consegue, está voltando uma mensagem aí de... Olha, a Ana Paula conseguiu, Marete, está transmitindo já. A Ana Paula foi ouvido. Parece que está aqui, está transmitindo. Está transmitindo já. Ótimo. Posso começar então? Acho que está resolvido o problema. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como não, ó. Um certo atraso, um tanto grande, mas, infelizmente, esse link está muito grande, o que você não está no caso de novo, o que você não está no caso de novo, tem um jeito de fazer. Peço desculpas. Me comenta mais de novo, mas, infelizmente, a tecnologia acima a já não me pelea celular... Então, pessoal, eu quero agradecer... Obrigada. Obrigada. Bom, voltando, né, eu gostaria então de agradecer, ixi gente, será que é o meu som? Agora tá melhor? Bom, a universalização do saneamento em tempos de pandemia, né, o saneamento, a Câmara Técnica de Saneamento, né, a gente trabalha em todas as vertentes do saneamento, né, há o esgoto, drenagem e resíduos sólidos, então é esse o globo, né, que a CTSA discute, né, em suas reuniões, e a gente viu que, uma, nós temos agora o novo marco legal, coisa recente, nós temos a pandemia, né, o que vai ser, o que vai acontecer, e também a gente, aqui na, na, nas bacias do PCJ, nós temos também o nosso plano das bacias, que foi votado, né, foi recentemente, agora aqui em agosto, no finalzinho de agosto, então é uma, é uma, é um assunto que tá bem recente. Eu quero agradecer também a todos os membros da CTSA, que nos ajudaram a montar, né, esse, esse evento, que sugeriram as palestras, o tema, os palestrantes, quero agradecer os palestrantes também, né, por estarem aqui com a gente. Eu quero abrir, né, a palavra para o Eduardo Léo, que vai falar um pouquinho sobre o nosso plano de bacias. Léo, por favor. Olá, bom, agradeço a sua palavra, é, antes de mais nada, quero parabenizar toda a Câmara Técnica de Saneamento, pela organização e pela oportunidade desse, desse evento, né. É, como todos sabemos, nós vivemos numa bacia muito crítica, tanto do ponto de vista da disponibilidade hídrica, quanto do ponto de vista da qualidade da água, né, acho que, infelizmente, nós temos fartos exemplos dessa nossa, dessa nossa criticidade, e, embora a gente tenha uma performance de saneamento bastante razoável diante do cenário nacional, nós precisamos mais, nossa condição territorial, demográfica, nos exige uma performance de saneamento realmente muito, muito avançada. A gente costuma dizer que cada gota conta aqui, né, e, diante dessas perspectivas, diante desse cenário crítico, diante das tendências que a gente deve ter para as próximas décadas, né, que a gente tem que considerar para as próximas décadas, faço aqui uma fala de destaque que a gente fez um esforço de ter, o comitê ter um plano, né, nosso plano de bacia hidrográfica, e aproveito aqui a oportunidade para fazer um pouco de divulgação desse plano, né. É um plano novo, ele foi recentemente aprovado pelos comitês PCJ em reunião plenária, mas foi um plano que a gente tentou construir de uma maneira um pouco diferente, com muita participação das câmaras técnicas, depois de um estudo bastante exaustivo, bastante extenso. E esse plano é o que desenha, é o que define a nossa agenda. Quando eu falo nossa agenda, a agenda do comitê, agenda dos operadores de saneamento da bacia, dos órgãos públicos, é nosso livro de cabeceira, é aquilo que tem que definir, né, a nossa ordem do dia, daquilo que precisa ser feito, precisa acontecer na bacia, né. E eu acho que o momento, a temática desse seminário acaba casando de uma maneira incrível com a temática do plano de bacias, porque, primeiro, fica evidente a necessidade que a gente tem de conservar nossos mananciais e reservar água para garantir abastecimento a médio e longo prazo, né. Isso nos traz muita responsabilidade. E, num primeiro momento, coloca-se uma pauta bastante evidente, que é a pauta do tratamento, da remoção de nutrientes, e uma preocupação que fica bastante evidente no plano, bastante evidente, é relativa ao fósforo, mas há preocupações com outros nutrientes, né. Também fica bastante evidente, acho que o tema da macrodrenagem acaba alcançando esse tema, os problemas, né, os desafios que a gente tem referentes a cargas de furos. Mas a boa notícia é que a gente tem essa agenda desenhada, nos restam prioridades muito claras, muito bem negociadas, muito bem articuladas, quando a gente fala do tema da remoção de nutrientes, né. Então, a gente tem uma visão clara dos municípios, onde a gente pretende aprofundar esse debate, e, de acordo com os usos que existem na bacia, de acordo com a nossa situação de reservatórios que existem, reservatórios que vão ser implantados, eventuais conflitos que existem na bacia. Então, faço aqui essa divulgação. Para quem tiver curiosidade, pode procurar, a gente tem um site dedicado ao plano, plano.agencia.baciaspcj.org.br, onde esse material está sendo bastante divulgado. Eu quero destacar, por fim, para falar do plano, que a gente tem um esforço grande de gestão da implementação do plano, né. A gente aprovou o plano e já estamos, junto com a Câmara Técnica do Plano de Bacias, fazendo uma série de diálogos sobre essa gestão da implementação daquilo que é planejado, e, obviamente, que isso pode culminar em muitas outras discussões sobre os próximos passos do nosso planejamento. E, só para fazer uma fala final, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de comentar aqui o tema da segurança da água, eu vi que a gente vai ter aí os planos de segurança da água sendo colocados em pauta, também tem sido bastante objeto de nossa discussão. Então, a gente tem uma política desenhada para esse tema. Na mesma plenária que a gente aprovou o plano, a gente aprovou um guia para a elaboração de planos municipais de segurança da água. Então, a gente tem também uma agenda de princípios e uma orientação bastante clara nesse sentido. Finalizo falando aqui, embora o nosso cenário seja bastante delicado, bastante crítico, eu confio muito nessa capacidade que nós temos de nos articularmos e procurar soluções para os problemas que existem. Acho que, recentemente, a gente andou implementando muita solução para os problemas existentes e tenho certeza que a nossa capacidade de gestão, embora esteja sendo desafiada nos próximos anos, ela vai estar muito bem orientada por esses instrumentos, pelo plano, pelo guia e, principalmente, por esses debates que a gente tem nas câmaras técnicas. Então, agradeço e parabenizo a iniciativa da Câmara Técnica de Saneamento. Obrigado, Léo. Dando continuidade, eu quero abrir a palavra para o Moretti, que é o nosso secretário executivo dos comitês PCJ. Moretti. Obrigado, Ariela. Uma boa tarde aí para todos que estão acompanhando esse seminário. Vou ser bem rápido, porque a gente já está com o tempo, já foi comido por causa da resolução do nosso probleminha técnico, né, na transmissão. Parabenizar toda a Câmara Técnica pela iniciativa da realização desse seminário. Dizer que esse tema é extremamente atual e totalmente engajado nas diretrizes do plano de bacias PCJ 2020 e 2035, que o Léo acabou de comentar. Então, parabenizar a todos e agradecer a presença dos palestrantes que nós temos hoje e desejar a todos aí um bom seminário, um bom nível de transmissão de conhecimento e de debate para todos aí. Um abraço. Obrigado, Ariela. Parabéns. Obrigada, Moretti. Bom, dando continuidade, nosso primeiro palestrante seria sobre os desafios da remoção de nutrientes, porém, ele teve um probleminha e ainda não pôde conectar, então a gente vai adiantar as outras palestras. Então, a gente vai começar agora com a Daniela e Cristina Ramos Lodi. O tema que ela vai discutir, vai nos apresentar hoje, é a regularização, opa, regulação e fiscalização em resíduos sólidos. A Daniela é gestora ambiental, mestre em sustentabilidade, especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, na Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesco. Ela tem experiência em gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Daniela, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, em nome da Arcesp, pelo convite para participação nesse webinar. Eu achei muito interessante essa proposta de discutir aí os quatro eixos do saneamento básico em um mesmo evento. Parabéns aos organizadores. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada. Bom, então, a Arcesp, ela é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Nós atualmente temos 345 municípios conveniados para regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto e apenas dois convênios para resíduos sólidos. Esses convênios são para as etapas de tratamento e disposição final em estruturas que ainda estão em fase de pré-construção. Então, esse contraste entre os números de convênios para água e esgoto e de resíduos é uma realidade dos contratos de prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos no Brasil, em todas as agências reguladoras. Então, ao contrário dos componentes, água e esgoto do saneamento básico, a regulação de resíduos, ela ainda não é universalizada, porém, é uma tendência de mudança aí nos próximos anos, né? E eu vou explicar mais para frente porque nós achamos isso. Falando em mudanças, nós estamos em um momento que eu considero marcante no país, né? A gente está falando bastante sobre saneamento básico, sobre resíduos também, aí com a atualização da Política Nacional de Saneamento Básico, com a publicação da Lei 14.026, em julho de 2020 agora, nós estamos completando aí 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve recentemente abertura da consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos também. E tudo isso, infelizmente, aí no contexto, né, de uma pandemia que causou, entre outros impactos, alterações no comportamento humano e também nos padrões de consumo e geração de resíduos sólidos. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Rapidinho, só abrir aqui. Vocês estão vendo uma apresentação? Minha apresentação? Sim. Bom, então, como eu falei, né, com essa pandemia a gente visualizou aí alguns aspectos de mudança no comportamento humano, nos padrões de geração de resíduos, de consumo também, uma pesquisa conduzida pela Aves, verificou que houve uma redução na geração dos resíduos sólidos urbanos, eu não vou considerar que os resíduos de serviço de saúde, né, que provavelmente deve ter havido um aumento, né, nesse período, vou focar nos resíduos sólidos urbanos, que são aqueles que são de titularidade, né, do poder público municipal e que estão relacionados na política nacional de saneamento básico. Então, com relação aos resíduos sólidos urbanos, houve uma redução na geração, quando a gente, quando a Aves comparou o mês de abril e março, para as principais capitais do Brasil, houve uma redução aí de 4% a 19%, né, na quantidade de volume gerado de resíduos sólidos urbanos, comparando maio e março, eles ainda encontraram, né, uma redução e esse volume de geração, tende a voltar, né, aos patamares normais, com a retomada das atividades econômicas nas cidades e nas capitais, né. E a gente também viu o impacto na redução da coleta seletiva, né, no nosso país nós ainda temos taxas muito baixas de coleta seletiva, de reciclagem, e durante a pandemia esses valores caíram ainda mais, né, a Aves, ela fez uma estimativa aí dos impactos da redução na coleta seletiva nas cooperativas de catadores de materiais recicláveis, então eles calcularam aí uma média de uma redução de até 16 mil toneladas de materiais recicláveis, passando pelas cooperativas nas principais capitais pesquisadas, e em termos econômicos aí é uma média de até 6 milhões de reais a menos que essas cooperativas movimentaram, que esses catadores receberam, né, então a gente visualiza um impacto social aí relacionado aos resíduos sólidos urbanos nesse contexto da pandemia. E para a gente compreender, né, esses impactos econômicos na valorização dos resíduos, resíduos na reciclagem e nas cooperativas, a gente tem que compreender que na pandemia foram necessárias medidas urgentes, né, pois o serviço de coleta e atividade de triagem de recicláveis apresentam alto risco de contaminação, né, pela Covid-19, então foram necessárias medidas urgentes, eu trouxe aqui como exemplo medidas adotadas por duas agências reguladoras, a DASA do Distrito Federal e a Ares PCJ, né, aqui da região, essas agências, elas editaram resoluções, deliberações, como medidas regulatórias urgentes, trazendo todo um regramento para a atuação dos prestadores de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos durante a pandemia e para os usuários também, né, desses serviços, então, essas regras versam, né, sobre o acondicionamento dos resíduos, como que tem que ser feito, por exemplo, utilizar, não utilizar a capacidade máxima dos sacos de lixo, colocar os resíduos em dois sacos de lixo, disponibilizar para coleta em até uma hora no máximo, né, na rua, os prestadores tiveram que apresentar planos de contingência e emergência, também, é, adoção de EPIs específicos e treinamentos específicos para esse momento, higienização dos caminhões, cobertura imediata dos resíduos quando dispostos em aterro e a suspensão da coleta seletiva e da triagem nesse período de pandemia, né, os municípios que não têm agência regulada por esses serviços, as próprias prefeituras, né, suspenderam a coleta seletiva e a triagem, aqui no estado de São Paulo, a CETESB publicou uma resolução sobre esse assunto também, né, fazendo um paralelo com a atuação da Arcesp para os serviços de água e esgoto, né, o que nós fizemos, é, só para adicionar informação aqui para vocês, a Arcesp publicou deliberações estabelecendo suspensão do porte para baixa renda, né, para a população de baixa renda nesse período, suspensão da cobrança de tarifas para a população de baixa renda também, considerando, né, que o abastecimento de água é vital, né, principalmente nesse momento, também uma deliberação autorizando e regrando como que deve ser a autoleitura dos medidores, né, para evitar o contato entre o usuário e os colaboradores que fazem a leitura dos medidores, e a CETESB também vem monitorando dados, né, de desabastecimento, de falta d'água, também o consumo de água que mudou bastante nesse período, né, pelas pessoas estarem mais em casa, e também a questão da inadimplência nesse período, né, muitas pessoas perderam o emprego, né, a atividade econômica foi bem afetada, e a inadimplência, né, no pagamento dessas tarifas pode vir a afetar aí o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, só para trazer um exemplo do que a CETESB fez, né, em paralelo com água e esgoto. Eu falei para vocês no início que eu considerava que a gente estava, né, num período, num momento de mudanças, e propício para evoluções, embora, né, nós tenhamos aí os impactos da pandemia, que devem ser sofridos aí por bastante tempo, mas essas mudanças, elas estão mais atreladas ao âmbito legal, né, relacionadas principalmente à publicação da Lei 14.026, agora em julho de 2020, né, que atualizou o marco do saneamento. Essa lei, ela é sim mais focada nos serviços de abastecimento de água e de esgoto, porém trouxe também mudanças para o contexto dos resíduos sólidos e algumas medidas e previsões legais que podem facilitar aí a superação de entraves atuais nesse tema. Eu vou falar aqui para vocês alguns destaques da Lei 14.026, por exemplo, houve uma atualização nos princípios que devem ser observados na prestação dos serviços de saneamento básico, um dos princípios é o de desenvolvimento e utilização de tecnologias apropriadas nos serviços, observando sempre a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, né, considerando a realidade de cada local. também o princípio de melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos e um princípio aqui que eu quero destacar que é o da prestação regionalizada dos serviços. Essa estratégia, ela já estava, já tinha um destaque na política nacional de resíduos sólidos, né, de 2010 e agora a Lei 14.026 vem para reforçar esse princípio de prestação regionalizada que é, vem como uma estratégia para induzir ganhos de escala, né, da geração de volumes e viabilidade econômico-financeira quando os municípios se juntam para contratar uma prestação regionalizada de serviços, né. Nós temos no Brasil, também no estado de São Paulo, municípios muito pequenos, né, e os custos tanto operacionais quanto de investimento desses serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos são muito altos, né, então a prestação regionalizada pode ser, né, a principal solução para que a gente consiga avançar aí na melhoria dos serviços, né. Essa regionalização, segundo a lei, ela pode ser estruturada em três tipos, um tradicional que é por regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões, essa regionalização ela é instituída pelo estado com municípios limítrofes, um outro tipo de regionalização é por unidade regional de saneamento básico, que também é um estado que cria esse agrupamento de municípios que podem ou não ser limítrofes. E o terceiro tipo de regionalização é o de blocos de referência estabelecidos pela União. Então a escolha, né, do tipo de regionalização que vai ser mais adequada, né, para as realidades municipais, vai depender aí de uma atuação muito importante do estado, né, no desenho dessa regionalização. O estado de São Paulo tem um comitê de integração de resíduos sólidos, eu acho que foi instituído em 2019, se eu não me engano, e esse comitê tem um grupo de trabalho que está trabalhando especificamente com esse tema de consorciamento e regionalização de municípios, e também na indução, né, na promoção de planos regionais de resíduos sólidos, né, então esse consorçamento, essa regionalização depende aí de planos regionais bem elaborados, né, com diagnósticos bem reais da situação de cada município, para que se chegue aí as soluções mais adequadas para essa regionalização. Teve também uma atualização com a Lei 14.026 no conceito de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos, agora esses serviços contemplam atividades de triagem para fins de reutilização ou reciclagem e de tratamento por compostagem, então foi uma atualização aí do conceito de serviço. A gente também enxerga um avanço com a Lei 14.026 na questão das disposições contratuais mínimas, então a lei, ela traz uma série de conteúdos que terão que ser abordados nos futuros contratos de prestação de serviço, serviços de saneamento básico. Então, no artigo 10A, ele lista quais serão esses conteúdos mínimos e como, por exemplo, eu trago aqui, esses contratos eles terão que ter metas de expansão dos serviços e de qualidade da prestação, aproveitamento de águas de chuva nas instalações, né, que serão utilizadas na prestação do serviço e também repartição de riscos entre as partes contratadas. Então, ter aí uma matriz clara, né, dos riscos, quem assume cada risco no contrato, na execução do serviço, né. Então, assim, do ponto de vista da agência reguladora, a lei trazer esses aspectos mínimos, né, que tem que ser considerados no contrato é um avanço, né, porque isso vai facilitar a atividade de regulação, né, a atividade de regulação, ela se baseia principalmente nos contratos para atuar, Então, a gente tendo cada vez mais contratos mais bem elaborados, mais equilibrados, a gente consequentemente tem, né, uma regulação mais fortalecida e uma melhoria aí nos serviços prestados. Especificamente sobre regulação, a lei 14.026, ela definiu aí que o titular dos serviços públicos de saneamento básico, né, os municípios ou os consórcios, né, porque agora com a lei 14.026, os consórcios poderão ser os titulares dos serviços de saneamento, tá. Então, esses titulares, eles deverão definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços, independentemente da modalidade de prestação. Isso para resíduos também, então, por isso que a gente enxerga que vai haver aí um aumento, né, por obrigação legal, né, na regulação de contratos de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Hoje a Arcesp, como eu falei para vocês, tem apenas dois convênios, mas a gente vem se preparando internamente para atender essa demanda crescente por regulação de resíduos, tá. Também houve uma alteração no artigo 21, né, antigamente a lei 11.445, ela falava de uma forma mais genérica de como seria a atividade regulatória, agora a nova redação é mais específica em determinar que a função de regulação, ela tem que ser desempenhada por uma entidade de natureza autárquica, dotada de independência, então tem que ser uma autarquia, né, especial, e que atenda os princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade nas suas decisões. Então, a observância desses princípios pela agência reguladora depende dessa característica de independência, né, dessa autarquia, para que a agência possa atuar de forma adequada, ágil e técnica nas suas decisões, né. Vou falar rapidamente aqui das funções de uma agência reguladora, A agência reguladora, quando realizado o convênio, né, ela vai ter aí a função de garantir o cumprimento das metas estabelecidas no contrato e nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos ou nos planos, né, regionais. A agência também trabalha para prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e trabalha na questão da revisão tarifária, né, para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na prestação dos serviços e também a modicidade tarifária. Ainda sobre regulação, a gente teve uma atualização importante com a Lei 14.026, a ANA, a Agência Nacional de Águas, assumiu a atribuição de editar normas de referência que deverão ser observadas por todas as agências reguladoras do país na prestação dos serviços de saneamento básico, inclusive para resíduos sólidos. E os municípios, os titulares, né, ou os consórcios deverão também observar essas normas editadas pela ANA. E a adesão a essas normas editadas pela ANA é voluntária, porém a Lei 14.026 traz que o acesso a recursos de financiamento ou recursos da União deve somente ocorrer se o município, né, ou titular dos serviços observar essas normas da ANA. Então, a observância dessas normas é até requisito para acesso a recursos da União. E por fim, né, dentro dos destaques da Lei 14.026, do novo marco do saneamento, eu queria falar sobre a questão da arrecadação específica para o posteio dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. Dando aqui um contexto para vocês, dados do SNIS de 2017, revelaram que 47% dos municípios do estado de São Paulo não faziam cobrança, nenhuma cobrança, para executar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Dos que cobravam, né, os 53% que cobravam, 90% era por meio de taxa específica no boleto do IPT1 e 1,4% por um boleto específico. Dentro desse universo dos municípios que têm cobrança, todos não arrecadam os valores necessários para cobrir os custos. Então, os municípios com essa cobrança não são autossuficientes para a prestação dos serviços e isso é um entrave, porque os serviços não conseguem melhorar, o município não consegue investir em colégio seletivo, em reciclagem, em novas rotas tecnológicas, em melhorar suas instalações, em melhorar o serviço. Isso é complicado também, porque os custos com limpeza urbana e manejo de resíduos chegam a 15% dos orçamentos de todos os municípios, né, então, a grande maioria dos municípios do país estão sempre no limite do seu orçamento, né, e tem inúmeros outros serviços para cobrir na área de educação, saúde, etc. Então, e os custos com limpeza urbana e manejo de resíduos cobrem aí até 15% de todo o orçamento municipal. Então, para solucionar essa problemática, a Lei 14.026 traz uma obrigação legal dos titulares dos municípios instituírem, criarem um instrumento de cobrança em até 12 meses da publicação da lei. Então, até julho de 2021, os municípios terão que criar aí instrumentos de cobrança, senão os prefeitos responderão pela lei de responsabilidade fiscal. ter um instrumento de cobrança também é um pré-requisito para que o município consiga adiar aquele prazo, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do artigo 54, de extinção dos lixões. Então, os municípios têm que ter instrumentos de cobrança criados e plano municipal de gestão integrada revisado, né, atualizado para poder adiar a extinção das lixões até 2024, dependendo do tamanho do município. É necessário aí que os municípios, né, que os consórcios, que os titulares pelos serviços iniciem aí pela mensuração dos custos de investimento e operacionais para calcular, né, a taxa ou tarifa que vai ser cobrada para custear esses serviços. Tem que ser observado, por exemplo, a previsão do Código Tributário, se não tem que haver uma revisão do Código Tributário, então é alguma dificuldade aí, né, para os municípios. E esses titulares poderão criar taxa ou tarifa, né, a escolha deles, e a lei traz alguns critérios que poderão ser utilizados para cálculo dessa taxa ou tarifa, para mensurar aí o quanto será pago pela utilização do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos. Então, esses critérios poderão ser característicos dos lotes e das áreas que nele podem ser identificadas, peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio, consumo de água, frequência de coleta, então esses são alguns, são os critérios que poderão ser utilizados de acordo com a lei para chegar aí a esse cálculo da taxa ou da tarifa. Essa cobrança poderá ser feita na fatura, né, de outros serviços de saneamento, como, por exemplo, na fatura de água. Sobre essa questão da arrecadação específica, eu quero destacar aqui que é essencial que os municípios melhorem na questão de transparência no uso e aplicação, né, dos recursos que serão arrecadados para custear esses serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, para que os cidadãos, eles saibam, né, onde, como e quanto está sendo aplicado dos recursos, né, é necessário ampliar a transferência social para possibilitar que haja controle social, né, e até uma maior aceitação da população, né, no pagamento dessa taxa ou tarifa, né, saber onde os recursos estão sendo alocados, poder cobrar, né, por mudanças e ver efetivamente os serviços sendo prestados, né. Por fim, gente, eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão aqui sobre desafios e perspectivas aí para a melhoria dos gerenciamentos dos resíduos sólidos urbanos e também sobre regulação, né, dessa atividade. Eu considero como um desafio essa instituição de mecanismos de cobrança pelos municípios, pelos titulares, a gente sabe que há sempre um ônus político, né, pela criação de mais uma taxa ou uma tarifa, porém agora há uma lei federal que faz essa exigência, né, e os municípios vão ter que trabalhar aí tanto no cálculo, né, para chegar a um valor adequado para cobrar por esses serviços, instituir um modelo de cobrança, né, em outros países a gente tem cobrança por peso, com etiquetas identificáveis, né, do usuário gerador, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está além de chegar, né, nesses modelos de cobrança mais exatos, mas fica aí o desafio para os municípios criarem, né, estabelecerem esses modelos de cobrança, seja utilizando comparação com o consumo de água ou o tamanho do imóvel, né, enfim, e caberá às agências reguladoras, então, trabalhar nessa questão do equilíbrio econômico-financeiro, né, quando for tarifa, na revisão tarifária, né, da prestação desse serviço, sempre pensando aí no equilíbrio do contrato e na modicidade tarifária também. É uma perspectiva aí, é uma solução à questão do, trazida pela lei, do modelo consorciado, né, na regionalização como alternativa na prestação dos serviços, isso vem para a gente conseguir ganhar, né, escala, né, com a questão do volume dos recursos dos resíduos gerados e também viabilidade econômico-financeira na prestação desses serviços, então, fica aí o desafio, né, para, e o papel super importante do Estado no desenho dessa regionalização, né, na busca por melhores soluções regionais. Enxerga também um desafio aí para a gente conseguir adotar o conceito de economia circular, né, nas atividades econômicas, para a gente conseguir promover estratégias aí de redução de consumo e de geração de resíduos, ampliar o reuso, a reciclagem e outras formas, né, de aproveitamento dos materiais e energias que estão contidos, né, nesse ciclo de vida dos produtos, a gente conseguir superar o modelo tradicional, né, de que a gente extrai, né, os recursos naturais produz, né, o produto, manufatura esses recursos naturais e descarta, né, consome e descarta os resíduos. Então, superar esse modelo tradicional e partir para um conceito, né, de economia circular, ampliando aí as metas de redução, de reutilização e reciclagem, né, e também a adoção mais forte aí do instrumento de logística reversa, essa assunção aí do princípio de responsabilidade compartilhada, né, pelos fabricantes, produtores, comerciantes e até o próprio consumidor, né, então precisamos avançar também nessa questão de logística reversa, né, e também pensar aí em novas rotas tecnológicas, né, para a gente conseguir valorizar os resíduos e, enfim, conseguir enviar para ter os sanitários, né, apenas os rejeitos e pensar nessas rotas tecnológicas com inclusão social também, né, que é uma realidade, né, do nosso país. Nós temos várias pessoas que dependem, né, da cadeia, né, de reciclagem, então há de se pensar também em novas rotas tecnológicas com inclusão social. E a superação de todos esses desafios e atendimento aí dessa melhoria na qualidade da prestação dos serviços passa também por uma regulação fortalecida, né, esse é o objetivo da Arcesp, a gente vem se preparando para trabalhar com regulação e fiscalização de risos sólidos, e uma regulação fortalecida vai contribuir também para a superação desses desafios e atingir aí os objetivos trazidos pela Política Nacional de Resíduos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, deixo meu contato aqui e fico à disposição para a pergunta, se houver. Obrigada. Obrigada, Daniele. Eu até perdi para o pessoal se teria algum questionamento, ainda não. Bom, deixa eu perguntar alguma coisa. É o seguinte, eu vejo que, assim, a parte de resíduos sólidos, diferente hoje do que é um pouco mais setor tanto de água quanto saneamento, agroesgoto, né, que a regulação já é, já vem andando já há um tempo, né, que os resíduos sólidos, eles têm vários tipos, né, coleta seletiva, logística reversa, o lixo que vai realmente para aterro. Você acha que isso é uma dificuldade para a regulação? É, a regulação de água e esgoto, ela já está muito consolidada, né, no país, e os modelos também de tratamento e de abastecimento, né, desses serviços também. Para resíduos, realmente, é o que você falou, a gente tem uma grande variedade de tipos, né, de tratamento, de disposição, e a regulação de resíduos, ela ainda não é universalizada, não é uma realidade, né, no nosso país. Então, sim, é um desafio para as agências reguladoras, e até a gente necessita de uma integração com os órgãos ambientais e licenciadores, né, porque hoje eles, que detêm, né, o conhecimento sobre a operação, sobre as características dessas instalações, e a gente vai ter que aprender na prática, né, acho que as agências reguladoras vêm estudando bastante, trabalhando em relação a isso. A gente teve recentemente um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional, que trabalhou com 34 agências reguladoras do país, no sentido de capacitá-las para essa nova atividade, né, então a regulação de resíduos, ela está, assim, evoluindo. Certo. aqui o Ricardo, da área de... do site de Ativaia, ele perguntou, assim, sobre a palavra tarifa. Porque, assim, você falar tarifa é aquela coisa, né, o contribuinte já falou, nossa, mas mais uma tarifa, né, para a gente ter que pagar, porque para eles, assim, para muita gente, que nem você falou, alguns lugares, alguns municípios, já fazem a cobrança pelo IPTU, por exemplo, né, muitos municípios, né, como você falou, acho que são 47%, que não fazem cobrança alguma, e isso é um peso para o funcionário, para o órgão público, né, tem que dispor, tem um custo, não é barato, né, mas, assim, a palavra tarifa seria o mais correto? Então, hoje a gente tem, assim, acho que um conceito aí generalizado de mágica do lixo, né, a gente coloca um saquinho de lixo na rua, magicamente ele some e o problema não é mais nosso, né, mas a gente tem que entender que toda uma cadeia, né, todo o gerenciamento, todas as etapas de manejo têm custos altíssimos, né, mais operacionais que até de investimento, e a gente, se a gente não começar a ampliar essa arrecadação específica para custear esses serviços, a gente não vai conseguir evoluir, né, eu entendo o papel da logística reversa, né, nesse sentido, a gente precisa reduzir os custos que os municípios têm com resíduos que não são de responsabilidade do titular, né, do poder concedente municipal, então a gente precisa avançar nesse aspecto da logística reversa para reduzir, né, os custos dos municípios, mas eu acho que não tem como fugir da gente ampliar essa arrecadação específica para custear esses serviços, como eu falei, né, todos os municípios que fazem cobrança no Estado, os custos, os valores arrecadados não cobrem os custos, né, infelizmente, então a gente vai precisar evoluir nesse sentido de entender quanto custa fazer o serviço de limpeza urbana e fazer o manejo de resíduos sólidos para saber quanto cobrar em relação à taxa e tarifa, taxa, normalmente, eu não sou da área jurídica, mas vou tentar trazer, assim, o que eu entendo, que a taxa ela é mais adequada para a prestação direta e a tarifa quando você faz uma concessão da prestação dos serviços, porque a tarifa ela vai, ela pode ir direto para o cofre da prestadora e não para o cofre do município, então você reduz aí riscos de inadimplência do poder público municipal com a prestadora, né, pode ser que o município tenha que usar esses recursos arrecadados na taxa para outras outras funções municipais, então a tarifa reduz esse risco de inadimplência, a tarifa também, o reajuste, o ônus do reajuste fica com a agência reguladora que vai definir quanto que essa tarifa precisará aumentar, então você reduz esse ônus político, né, com prefeito e vereadores que vão ter que aprovar uma lei para reajustar a tarifa, e eu acho essencial a evolução nesse quesito de transparência na utilização desses recursos, que custeiam serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos para o cidadão saber o quanto ele está pagando, onde está sendo aplicado para que ele consiga também ver o retorno desses serviços, assim, todo mundo quer morar numa cidade limpa, então quando a gente vê o retorno desses serviços fica mais fácil também essa aceitação pelo pagamento de taxa ou tarifa. Eu tenho três perguntas, mas elas são acho que meio igual, não iguais, mas sobre o mesmo tema eu vou fazer as três, tá? O Denis, Lai, da... E o senhor, o senhor Petros, tá? Então eu vou começar com o Denis. Como a Arcesp pode atuar nessa regionalização proposta pelo novo marco de saneamento? Ainda o Denis. Essa regionalização pode acontecer somente para o componente resíduos sólidos ou terá que acontecer para os quatro? Água, esgoto, resíduos sólidos, denagem? E o senhor Petros, né? Se essa universalização também vai valer para o setor rural? Tá, a prestação regionalizada ela é para os quatro componentes do saneamento básico. Então é um princípio aplicável aos quatro componentes do saneamento. Como eu falei, existe um comitê de integração de resíduos sólidos do governo do Estado que é composto por várias secretarias de meio ambiente, infraestrutura, CETESB, SABESP, DAE, vários órgãos do Estado e eles têm um grupo de trabalho específico para trabalhar essa questão do consorçamento e da regionalização. A SESP vem trabalhando de forma conjunta com esse comitê e a ideia nossa é que a gente consiga junto ao comitê apoiar os municípios não só nessa questão da regionalização, mas também na elaboração de contratos, como fazer um contrato adequado e equilibrado, como solicitar convênios para a regulação, então a ideia da SESP é trabalhar em conjunto com esse comitê que já tem feito o apoio aos municípios para o consorciamento e também para a elaboração de planos regionais. A última pergunta é sobre saneamento rural, eu não entendi muito bem. Sim, se essa universalização, ela também vai entrar para o setor rural? Eu acredito que sim, é necessário, embora o setor rural tenha particularidades, por exemplo, em relação à coleta de resíduos, você não tem muitas vezes o caminhão passando porta a porta para fazer a coleta, então imagino que são arranjos municipais, estratégias que o município tem que adotar e que devem estar previstas nos contratos de prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos para atender o meio rural também, então os municípios normalmente colocam caçambas estacionárias em pontos estratégicos na área rural para poder fazer essa coleta e para a área rural eu enxergo muito a compostagem como uma solução necessária e tudo isso tem que ser planejado pelo município na elaboração dos seus planos municipais de gestão integrada e previstos no contrato de prestação de serviços por isso a importância da elaboração de contratos bem claros bem equilibrados que prevejam todas essas metas esses objetivos estabelecidos nos planos municipais Bom, acredito que seja isso Daniela eu agradeço muito a sua participação acredito que sanou várias dúvidas ainda é um assunto que vai ter muito chão aí a gente sabe né mas eu agradeço muito e se alguém tiver alguma pergunta eles podem até mandar para o nosso endereço eletrônico da Secretaria Executiva e a gente manda para você por e-mail tá Obrigada Bom, dando continuidade então agora o nosso próximo palestrante o senhor Sidney Guzmão Agra que vai falar sobre o tema drenagem ante o novo marco do saneamento Sidney é engenheiro civil graduada na Universidade Federal de Alagoas em 1999 e mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2001 atua como consultor nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente sendo da equipe Profil Engenharia desde 2016 até 2005 ele foi consultor do DRH SEMA do Rio Grande do Sul atualmente trabalha no plano diretor de marco drenagem do Jundiaí então o Sidney assim para quem é aqui do PCJ já é uma figurinha bem conhecida nossa Sidney muito obrigada e a palavra muito obrigada Ariela saudação a todos da região das bacias PCJ e outros que assistem esse seminário de outros locais também dizer da alegria e da satisfação de poder participar desta quinta edição do seminário da Câmara Pécnica de Saneamento eu também montei aqui uma rápida apresentação vou compartilhar a minha tela com vocês vou pedir licença ao Bruno aí então para trocar com ele muito bem acho que agora já está carregando aí então o tema que me foi passado então é falar um pouco do contexto da drenagem no novo marco do saneamento então é interessante porque quando a gente pensa por óbvio no saneamento a gente já olha para as questões relativas a água e esgoto que terminam tendo um destaque até pela relevância que tem e ao mesmo tempo também por tocar mais presentemente a população principalmente os sistemas de água e hoje casualmente a gente começou falando de resíduos e depois drenagem que não é usual quando a gente fala de saneamento mas que bom que bom que a gente consegue também essa atenção aí para falar um pouco desses temas que são tão importantes é importante a gente lembrar já foi falado bastante pelo DNL agora mas a gente tem aí uma novidade um novo marco legal de saneamento aprovado agora em 2020 a lei publicada em julho de 2020 então a lei 14.026 que altera em muitos aspectos o marco anterior que era muito recente a gente tinha um marco para o setor de saneamento de 2007 com uma série de princípios e uma série de instrumentos ainda em processo de sair do papel ainda em processo de implementação e efetivamente a nova lei altera significativamente alguns aspectos bem importantes da 11.445 por óbvio também a gente tem ainda outras legislações correlatas ao sistema de drenagem como estatuto das cidades e alguns outros dispositivos da própria legislação de recursos hídricos de eventos extremos por aí vai que também tem uma interface grande com os temas relativos à drenagem com os temas relativos ao manejo de águas pluviais eu também até para mostrar algum aspecto interessante disso eu roubei essa nuvem de palavras aqui da minha colega Maria Elisa recentemente ela participou de um webinar da ABS Distrito Federal falando exatamente sobre também o contexto da drenagem no marco revelatório de saneamento e nessa nuvem de palavras eu não sei se vocês conseguem ver mas aparece aqui águas urbanas então de fato quando eu montei quando eu vi esse slide dela e pedi para usar aqui na minha conversa com vocês e lembrando lá eu sou da área de recursos hídricos originalmente também trabalho com saneamento mas lá na área de recursos hídricos vem muito pessoal da água subterrânea reclamando que não se dá o devido destaque aqui na área de saneamento a gente que trabalha com drenagem faz um pouco desse choro também dizendo que a área de drenagem é a menos valorizada das quatro grandes áreas de saneamento e essa simples busca de palavras e da repetição de palavras na legislação já mostra que de fato não é das coisas mais destacadas e dos quatro setores termina sendo verdadeiramente o primo pobre né vai fazer o quê mas na lei ela está mencionada e a lei apresenta então as diretrizes para a gestão desse serviço primeiro então nos princípios da prestação de serviço de saneamento logo no começo da lei que é o artigo 2 da lei já com a nova redação eu não transcrevi eu preferi pegar algumas palavras vocês têm acesso a legislação e podem ler psilíteros como está lá mas o artigo 2 então vai dizer que um dos princípios é a universalização é o inciso 1 desse artigo né então a gente quer a universalização do acesso e a efetiva prestação de serviço e no inciso 4 vai falar especificamente da drenagem vai dizer que deve haver disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais com tratamento limpeza fiscalização preventiva das redes adequados a três fins e eu achei isso bem interessante porque é bom a gente perceber essa finalidade do sistema de drenagem em mais de um aspecto então o primeiro aspecto ele fala é um aspecto de saúde pública é fundamental entender que o manejo das águas pluviais em área urbana tem uma finalidade voltada à saúde pública o segundo aspecto que está mencionado na legislação é a proteção do meio ambiente e aqui a gente vai falar de coisas como controle de carga difusa a gente vai falar de coisas como outros aspectos que são muito relevantes também e que tem a ver com os próprios sistemas de drenagem e finalmente a legislação vai falar ainda da segurança da vida e do patrimônio então esse aspecto do controle de cheia do controle dos eventos ele vai aparecer também nessa questão relativa à segurança da vida e do patrimônio tanto público como privado então o princípio da lei fala que a gente vai manejar águas pluviais vai haver um sistema de drenagem com essas finalidades depois ele vai descrever o que é o sistema de drenagem conceituar o que é o sistema de drenagem por exemplo ele vai dizer que são as atividades a infraestrutura e as instalações operacionais para drenagem de águas pluviais para transporte para detenção ou retenção para o mantecimento de cheias o tratamento e disposição final dessas águas drenadas e para limpeza e fiscalização preventiva das redes ou seja alguns desses serviços foram incluídos na descrição agora por ocasião da revisão do marco legal eles não eram não apareciam ali com essa característica a lei também no artigo 3D vai definir o que são o que é o serviço público de manejo de águas pluviais ele vai falar de novo de drenagem de transporte de detenção e do tratamento mas ele tem essa ressalva aqui que eu achei muito interessante ele vai falar que a limpeza dos dispositivos de drenagem de águas pluviais constitui um serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou seja aqui a lei tenta resolver um impasse que é muito usual a gente já tem diversos exemplos aqui em Porto Alegre de onde eu falo hoje a gente tem esse exemplo clássico de quando a cidade implantou os primeiros reservatórios de detenção de águas pluviais para controle de cheias eles as primeiras a cidade consolidada então os primeiros lugares que foram candidatos à instalação desses dispositivos foram praças então algumas praças receberam esse dispositivo e tão logo os dispositivos estavam funcionando após os eventos chuvosos onde aquela estrutura era necessária ela era acionada o local ficava sujo ficava sujo pelo sedimento da drenagem pelos resíduos que eram transportados juntos e aí usualmente a população que queria usar a praça ali usar aquele espaço era um espaço de convivência ligava para o serviço municipal de limpeza e dizia olha precisa vir limpar aqui a praça tal porque ela está muito suja e aí o serviço precisa dizer não mas praças é uma atribuição do órgão do órgão que gerencia praças e parques na cidade que é a secretaria de meio ambiente então por favor você ligue para a secretaria de meio ambiente e aí ao ligar para a secretaria de meio ambiente o cidadão recebia a notícia de que aquilo não era mais uma praça porque tinha se tornado uma bacia de detenção e aí ele tinha que procurar o departamento de esgotos pluviais e na terceira tentativa então ele perguntava ao departamento de esgotos pluviais se era possível limpar a praça que tinha virado bacia de detenção e o departamento de esgotos pluviais era obrigado a responder que não tinha nos seus procedimentos essa rotina de limpeza desses espaços ou seja tinha um certo impasse não era o serviço municipal de limpeza não era o de praças e parques não era o próprio de drenagem e aqui parece haver uma diretriz clara na lei de que limpeza urbana é sim limpeza urbana e a limpeza dos dispositivos de drenagem constitui limpeza urbana a lei também vai dar atenção a questão da titularidade dos serviços e da possibilidade da formação de consórcios então a titularidade ela é municipal a lei vai prever lá alguns casos em que pode haver um compartilhamento de responsabilidade entre estados e municípios e a lei vai prever a possibilidade de uma gestão associada mediante um consórcio público com um convênio de cooperação esses consórcios eles são intermunicipais e são exclusivamente compostos por município e ele pode inclusive prestar serviço aos seus consorciados pela instituição de uma autarquia intermunicipal e esses consórcios vão atuar no financiamento das iniciativas de implantação inclusive de drenagem e manejo de águas pluviais então aqui também a gente tem mais uma novidade que é a possibilidade desses consórcios atuando também no setor de drenagem e manejo de águas pluviais a outra novidade com algumas mudanças que algo também já estava previsto na 11.445 de 2007 diz respeito ao financiamento das ações do setor de drenagem ele vai dizer então no artigo 29 que os serviços públicos terão a sua sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio da remuneração ou ainda subsídios subvenções e vai no inciso terceiro dizer que para o tema de drenagem e manejo de águas pluviais esse subsídio esse financiamento essa sustentabilidade econômica e financeira vai se dar na forma de tributos inclusive taxas ou tarifas ou outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação de serviço ou das suas atividades então a lei trouxe aqui a previsão dessa cobrança da mesma forma que a Daniela falava agora para o setor de resíduos sólidos a mesma indicação para o setor de saneamento especificamente setor de drenagem urbana eu até fui olhar no SNIS edição 2018 que é a última mais recente para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais a gente tem apenas da amostra do SNIS 5% dos municípios 6 5.9% já tem cobrança na drenagem urbana 94% dos municípios ainda não tem aqui a gente vê a distribuição desses municípios que tem no mapa então a gente vê situações ainda muito pontuais espalhadas no território e de novo também numa situação muito parecida com o que foi mostrada para resíduos sólidos desses 6% que tem 75% essa cobrança está imputida no IPTU ela não é uma cobrança específica a título de contribuição de melhoria ou programa efetivo ou seja é uma taxa a mais um indicador uma parcela a mais no cálculo do IPTU do cidadão a lei vai dizer também no artigo 36 que esse valor a cobrança da prestação de serviços de drenagem e manejo precisa levar em conta algumas particularidades locais o lote o percentual de impermeabilização se tem ou não dispositivo de amortecimento da água de chuva o nível de renda da população e a característica dos lotes e das áreas que podem ser identificadas naquele lote então essa proposta da taxa da cobrança para o sistema de drenagem tem que levar em consideração algumas particularidades locais uma última questão que acho que isso aqui ainda vai ser um tanto quanto polêmico na implantação mas eu já vi algumas manifestações com alguma preocupação quanto a isso é que no artigo 50 lá no inciso 7 vai falar de que a alocação de recursos públicos do governo federal ou mesmo financiamento de ações em saneamento pelo governo federal estará condicionada a estruturação de prestação regionalizada ou seja vai ser cada vez mais difícil que o governo federal possa apoiar municípios isolados buscando solução para os seus problemas a lei vai dizer lá que quem já começou quem já está recebendo onde a União já colocou recurso e precisa terminar o que está fazendo por óbvio vai terminar a manutenção de obras que já foram feitas com recurso da União vão continuar mas novas novas alocações de recurso ou financiamento de novas iniciativas estarão condicionadas a essa discussão da prestação regionalizada que também apareceu na fala anterior ou a minha nesse seminário então com isso muito rapidamente eu fiz um panorama assim do que tem de drenagem no novo marco de saneamento ou seja não é muita coisa a gente tem ali basicamente uma definição do que é o serviço de drenagem que está contemplado nesse serviço de drenagem a gente tem uma definição ou a previsão de que há que se definir uma forma de financiamento para essa drenagem de modo que a gente possa financiar o sistema e as melhorias dele e ali uma ressalva de um requisito a mais para a participação da União nesse financiamento precisando de soluções regionalizadas e aí eu queria olhar para alguns desafios então que a gente precisa superar para que a gente possa avançar na universalização desse tema também no contexto do saneamento porque tem alguns obstáculos a serem superados e a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso o primeiro enorme mas é o primeiro é a gente conseguir evoluir nesse conceito de superar a drenagem e pensar em manejo de águas pluviais drenar é drenar é secar é esvaziar é mandar embora logo esvaziar deixar o local pronto para o próximo evento e hoje a gente fala de um jeito diferente precisa pensar de um jeito diferente manejando águas pluviais manejando e aprendendo a lidar com isso no sistema tradicional de drenagem ou antiquado mas ainda muito empregado a gente fala muito de transferir impactos ou seja eu tento aumentar a capacidade de condução de vazão para jogar adiante mandar água adiante para que eu não tenha problemas relativos a isso então aqui a gente já precisa falar de prevenção de mitigar algumas causas de conviver talvez com alguns efeitos é um conceito muito diferente e a gente precisa tentar avançar nessa direção e o terceiro é que no sistema de drenagem a gente está pensando na racionalização o próprio grande equacionamento o método racional como a gente chama que nós hidrólogos engenheiros trabalham com drenagem calculam vazões é algo que hoje a gente já tem que pensar em outras tecnologias como por exemplo desenvolvimento de baixo impacto o mídia na literatura uma série de recomendações realmente de trabalhar de uma forma diferente com as águas então é principalmente nesse contexto mais urbano o segundo desafio é assim é uma discussão bem perversa que eu gostaria de colocar que diz respeito assim de quem é a culpa por alguns problemas de quem é a culpa por alguns eventos que acontecem por exemplo essa questão da ocupação da área de risco ali no caso a foto mostra algo relativo a escorregamentos mas enfim ou mesmo a ocupação dos leitos de cursos d'água que é um problema muito usual e que muitas vezes se chama o setor de drenagem os planos de drenagem os estudos relativos os projetos de drenagem para resolver situações como a dessa imagem e aí de fato isso não é um problema de drenagem urbana isso não é um problema de manejo de águas pluviais aqui a gente está falando de um problema muito maior a gente está falando de uma questão relativa a ocupação desordenada da falta de planejamento de larga escala a gente está falando de um problema sério social de déficit de habitação a gente está falando de uma série de questões relativas a desigualdade social a problemas econômicos e é muito caro botar toda essa conta para o setor de drenagem ou seja aqui a gente precisa olhar isso com outros olhos também ainda nessa questão de quem é a culpa por alguns eventos aqui a gente tem um exemplo de um resíduo sólido trancando o sistema de drenagem o famoso busca-rolha uma imagem que é bem conhecida vocês encontram ela na internet enfim é um dos problemas claro que é uma coisa quase pitoresca mas de uma realidade muito grave muito presente que é a presença do resíduo sólido nos cursos d'água no sistema de drenagem prejudicando sobremaneira a eficiência desse sistema também é muito usual a gente ver as soluções dos sistemas de mobilidade por exemplo como pontes e travessias ocupando obstruindo a faixa de passagem de cheias agravando problemas relativos às inundações então de fato para superar esse segundo desafio a gente precisa avançar na direção de uma gestão integrada da cidade não mais falar apenas de drenagem ou apenas de resíduo ou apenas de água e esgoto mas valorizar a água no meio urbano ou na bacia como um todo e ir olhando diversos aspectos próprias questões mais amplas de recursos hídricos as questões de água e esgoto de limpeza e drenagem mas também temos como mobilidade habitação infraestrutura lazer porque de certa forma a harmonia paisagística a população precisa de alguma forma interagir com esses recursos hídricos no ambiente urbano então aqui a gente precisa mudar um pouco essa visão e não ter as coisas tão departamentalizadas mas começar a pensar em uma gestão mais integrada o terceiro tema a Daniele falou um pouco também o terceiro desafio aqui é esse tema da regionalização e das soluções de prestação regionalizadas me parece que o contexto do que está na lei foi pensado para o sistema de água e esgoto na busca desses consórcios na busca dessas prestações de serviço para múltiplos municípios no sistema de resíduos sólidos na área de resíduos sólidos isso já tem sido uma solução muito frequente uma solução muito usual principalmente no que diz respeito a destinação final pelo menos aqui eu tenho um dos mapas desenvolvidos elaborados no processo de elaboração do plano PCJ onde a gente tem esse mapa mostra a destinação de resíduos a gente vê aqui que todos esses municípios amarelos nas municípios PCJ convergem seus resíduos para o município de Paulínia e aqui a gente vê outras soluções regionais que recebem resíduos e aí há que se pensar em como avançar nessa questão da regionalização no tema da drenagem como é que para a drenagem a gente pensa numa prestação de serviço regionalizada talvez por municípios vizinhos seja fácil perceber porque vai ter ali até algum compartilhamento de córregos que são limítrofes muitas vezes mas há que se pensar muito no modelo de gestão que possa ser interessante para o manejo de águas pluviais porque principalmente por aquela questão do apoio financeiro do governo federal nessa linha então eu faço aqui o registro de que também um quarto desafio é de se pensar em diretrizes para uma política regional de drenagem aqui nas bacias PCJ a gente já tem a realidade dessa elaboração de planos diretores de macrodrenagem por subbacia então está em elaboração um plano dessa natureza para a bacia do Jundiaí está prestes a se iniciar algo semelhante na bacia do Capivari o próprio plano de bacia o Léo falou no início recentemente aprovado na área dos cadernos temáticos que foram gerados no processo de elaboração do plano prevê outras subbacias que também seriam objetos de estudos semelhantes a esse há que se avançar e essa câmara técnica de saneamento no grupo de drenagem tem trabalhado com isso na elaboração de uma política de drenagem para as bacias PCJ na mesma linha do que o comitê já fez para outras áreas temáticas então tem política de mananciais tem publicação ambiental então talvez aqui pudesse avançar eu até transcrevi aqui uma proposta do Almeida Navarro os populares Marco Garcia e André de um trabalho deles que começam a desenhar as primeiras diretrizes para uma política dessa natureza que seria então uma política capaz de fomentar diagnósticos e o planejamento para ações necessárias ao controle das inundações urbanas e aspectos correlatos com controle de processos erosivos poluição difusa estabelecendo critérios para priorizar demanda investimentos e garantir fontes de recursos né há ainda que se pensar e os próprios planos diretores de macro drenagem têm se debruçado nessa questão de critérios de projeto né ou seja algumas diretrizes para adoção de vazões e limites de tempo de retorno por chuvas de projeto algo desse tipo também algumas questões relativas a condições de entrega de um município para o outro né em que quantidade quais os limites né de transferência de escoamento entre municípios e mais ainda né há que se pensar nas questões relativas à regulação né e aí tanto no que diz respeito a própria agência nacional de água de saneamento básico que assumiu então com a lei a o encargo de propor né diretrizes normas técnicas para prestação de serviço de saneamento resta ver se eles conseguirão chegar em quanto tempo que eles conseguirão chegar no sistema de drenagem que certamente num primeiro momento as atenções estarão voltadas para as questões relativas a água e esgoto de um modo semelhante às agências reguladoras locais né como aqui nos falava antes também já tem um trabalho mais avançado nas questões relativas a água e esgoto dá alguns passos no que se refere a resíduos sólidos mas ainda certamente um longo caminho pela frente no que diz respeito a drenagem ou manejo de águas pluviais e finalmente a cobrança né apenas 5% dos municípios brasileiros tem algum tipo de cobrança pelo serviço de drenagem e isso precisa ser diferente a lei prevê que isso seja diferente e temos de novo muita coisa pela frente nesse aspecto dessa temática eu deixei para o final assim porque é o título do seminário né como que a gente vê o que a gente percebe aí nesse contexto da pandemia o que é que isso tem em relação com o sistema de drenagem urbana então o principal claro tem todo o impacto de vida de saúde pública mas aqui no que diz respeito a drenagem as grandes questões dizem respeito aos aspectos econômicos mesmo ou seja a gente tem aí um contexto de crise econômica agravado pela pandemia essa crise gera desemprego esse desemprego gera uma queda de renda que por sua vez gera piores condições de moradia para uma parte da população do país ou de cada uma das cidades com o aumento daquela desigualdade e consequentemente então condições mais insalubres de ocupação de áreas de risco e de áreas sujeitas à inundação então aqueles problemas que eu mencionava no primeiro desafio que são reais que são cotidianos e que não podem apenas ser resolvidos pelo sistema de drenagem urbana tendem a se agravar nesse contexto de maior crise econômica agora motivada ou piorada pelo aspecto da pandemia do Covid-19 para essa minha contribuição para a nossa conversa eu paro por aqui e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais Sidney muito obrigada a gente tem uma pergunta aqui do Renan Ferreira ele pergunta assim em municípios onde não tem diretrizes para loteamento o que fazer por exemplo surgem loteamentos em dispositivos de drenagem abastecimento de água etc isso é um problema grave o mundo não para enquanto a gente faz planejamento essa é uma coisa que a gente precisa aprender não adianta ficar achando que dá um mandraque fica tudo congelado eu vou fazer um plano vou vir com diretrizes e aí a gente reclama os licenciamentos de tudo então de fato eu vejo dois aspectos primeiro é correr né correr mas devagar porque temos pressa e não queremos fazer nada errado correr para que tenhamos essas diretrizes essa estratégia talvez de ter uma primeira aproximação regional para o Sul Bacia que em parceria com os municípios é construída e deixa diretrizes claras para os municípios iniciarem sua discussão mas partindo já de uma referência é interessante e o segundo vale princípios muito básicos da gestão de drenagem por exemplo ninguém pode ampliar cheia natural esse é um princípio muito fácil de aplicar faz-se um estudo hidrológico define qual era o padrão de escoamento previamente a ocupação e se estabelece que aquela ocupação não pode ampliar aquele padrão de escoamento claro que a gente está falando muitas vezes de coisas mais no mundo clandestino e aí não tem muito o que fazer mesmo agora aqueles empreendimentos que passam pelo sistema de licenciamento que necessitam financiamento do sistema bancário habitacional esse sim a gente tem todas as condições mesmo não tendo diretrizes estabelecidas numa política municipal mas pressupostos princípios válidos para a gestão de águas no meio de água eu vejo também assim que como os resíduos sólidos a drenagem também hoje é alguma coisa que ficou meio que de lado vamos falar assim no saneamento eles estão tentando incluir por exemplo todos os planos até que o próprio comitê financiou no passado para diversos municípios a drenagem ela é faz parte mas eu vejo que cada município como você falou tem município é do departamento de meio ambiente tem lugar que é do departamento de obras você acha que também deveria ter um dono vamos falar assim alguém que específico cuidasse disso por exemplo se você sabe que é água e esgoto quem cuida ou é uma concessionária ou um departamento ou uma autarquia essa questão acho que de ficar na mão de um na mão de outro ninguém sabe de quem é é um problema sem dúvida nenhuma é um problema a criança sem pai não ganha comida então a gente tem que ter um pai para a criança e isso é interessante porque eu falo para vocês de Porto Alegre uma cidade que já foi modelo nisso tinha um departamento de esgotos fluviais que foi extinto na atual administração então Porto Alegre deu um passo para trás nesse aspecto e o pior não só foi extinto como as atribuições dele foram pulverizadas a aprovação de projetos foi para um órgão parte da ação foi delegada ao próprio departamento municipal de água e esgoto que é o prestador de serviços Porto Alegre tem um serviço municipal autônomo e outra parte foi para a secretaria de infraestrutura urbana então é uma uma miscelânea agora assim de quem lida com a drenagem porque os aspectos de manutenção competem a um setor os aspectos de novos projetos competem a outro então de fato faz falta né a gente essa cidade foi um modelo nesse aspecto mas eu acho que sim precisaria ter claro não precisa talvez ter status de secretaria de município porque talvez esteja em toda a questão da oneração mas ter um departamento que seja específico para relacionado a esgotos fluviais ou outro nome mais bonito do que esgotos mas que seja manejo de águas fluviais me parece que é uma saída importante para que como você disse a gente saiba para onde canalizar as demandas as necessidades os avisos de coisas que parecem inadequadas e que também mas sem perder de vista a necessidade desse olhar integrado eu mostrei ali alguns exemplos de coisas de outras áreas isso é um problema de habitação ou é um problema de drenagem ou seja de alguma forma também essa gestão integrada é cada vez mais necessária sim tenho duas perguntas aqui uma do Marco Garcia o planejamento regional que os comitês PCJ vem desenvolvendo já é um caminho para essa regionalização preconizada no marco de saneamento eu acho que sim eu fico pensando ainda o planejamento regional sim as questões relativas a definição de diretrizes regionalizadas também de parâmetros comuns de projeto de critérios de entrega e tudo isso são eu tenho dúvidas no que diz respeito a prestação regionalizada do serviço me parece talvez as sub-bacias como a gente tem no PCJ sejam grandes demais uma coisa pensar algo talvez Campo Limpo e Várzea ou seja dois municípios vizinhos que pudessem ter algum tipo de cooperação no Jundiaí seus municípios vizinhos pensamos de novo na bacia do Jundiaí mas algo que atendesse Campo Limpo Várzea e Indaiatuba e Salto ao mesmo tempo me parece exagerado diferente de algo na área de esgoto de água que seria meramente possível eu largo aqui capturar e vou manejando a bacia como um todo o trabalho recente da Paula o mestrado dela mostra vantagens muito interessantes no cotejo de água e esgoto entre por exemplo Jundiaí e Indaiatuba melhorando o esgotamento sanitário de Jundiaí você economiza bastante no sistema de tratamento de água de Indaiatuba então são ganhos de escala que são interessantes mas no sistema de drenagem não sei se essa transferência é tão imediata a ponto de justificar a prestação regionalizada mas sem dúvida que para efeitos da regionalização como diretrizes de planejamento eu acho que sim é uma grande contribuição tem uma pergunta do senhor Petros Suell de Olambra drenagem adequada no setor rural evita problemas no urbano vamos pensar nisso sem dúvida Petros é fundamental não perder isso de vista é claro que alguns problemas eles são naturalmente urbanos eles são provocados agravados pelo ambiente urbano mas sim se você conseguir guardar água manter a água no solo na área rural é menos transferência de impacto para a juzante e menos sobrecarga no sistema de drenagem principalmente nesses casos de inundação ribeirinha já no contexto a gente tem aqui uma contribuição do senhor Massal Okazaki creio que Bolsonaro baseado no artigo 136 da Constituição Federal possa decretar o estado de defesa natural meio ambiente criando a moeda ambiental citada nas discussões sobre o plano de bacias para o CJ É essa é uma proposta que o Massal sempre traz nos eventos que ele participa já estive com ele outras vezes nas reuniões do plano e de fato é algo a ser estudado qual é a possibilidade de criarmos esse decreto que ele menciona que é algo parecido com o estado de calamidade onde se flexibiliza uma série de questões relativas inclusive a agilidade de algumas respostas por parte do estado só não sei de fato se a gente já tem realmente a jurisprudência necessária para isso para que isso possa ser efetivo Temos mais uma aqui Fernanda Você acha que a regionalização no âmbito da drenagem pode ser facilitada se pensamos em gestão integrada de águas proviais e residuárias principalmente quando pensamos na questão de poluição difusa É um tema interessante o que me preocupa nesse tema por enquanto a gente discute muito isso e muitos municípios falam disso a minha solução é de esgoto combinado de esgoto misto mas aí você tem um sistema de drenagem que não foi pensado para receber o escoamento com características do esgoto sanitário então eu acho que para que a gente pense nisso como uma solução integrada mesmo e ter a prestação combinada talvez ainda tivesse que ser em redes separadas ou em redes efetivamente planejadas e projetadas para a solução mista para a solução conjunta mas uma vez eu fiz um estudo do estado de Santa Catarina onde a gente fazia um modelamento de várias possibilidades de prestação de serviços de saneamento e um dos cenários estudados era esse da separação do sistema de água do sistema de esgoto tem uma série de entraves institucionais para o próprio cidadão será que ele ia entender receber duas contas em casa a conta da concessionária de água e outra conta da concessionária de esgoto ou se cobrar as duas juntas pelo poder público municipal talvez algum prejuízo nos tempos de repasse para os prestadores de serviço enfim tinham alguns problemas mas de fato para a realidade que a gente tem hoje na maioria dos municípios brasileiros a gente tem de fato um sistema combinado ainda que ele não tenha sido planejado para isso e talvez algo nesse sentido principalmente naquelas questões relativas aos próprios serviços municipais também pode ser uma solução bom Sidney eu agradeço as perguntas já encerraram e agora dando continuidade eu vou chamar a Ângela de Bernardo Dantas com o tema a importância do plano de segurança da água a Ângela é engenheira civil formada na escola de engenharia de São Carlos fez mestrado doutorado e pós-doutorado no departamento de hidráulica e saneamento da escola de São Carlos na área de pesquisa tratamento de água e abastecimento é professora de mestrado e doutorado em tecnologia ambiental na Universidade de Ribeirão Preto de 2006 a 2019 e é diretora da hidrossã engenharia desde 1999 Ângela a palavra está com você muito obrigada ok Olá pessoal boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite da câmera técnica para poder falar um pouquinho sobre segurança da água eu preparei uma apresentação para vocês seria possível compartilhar sim acho que vocês estão vendo a minha tela estamos então tá bom então eu sou né trabalha com tratamento de água desde 1999 fiz toda minha pós-graduação mestrado doutorado pós-doutorado em tratamento de água e sobre a questão dos PSAs nós estamos mais ou menos desde 2018 trabalhando nesse formato de plano de segurança da água a hidrossã ela já tem 30 anos então tem uma expertise grande no quesito de retrofit em melhoria das ETAs principalmente e tratamento de resíduo de ETAs e agora nesse formato de plano de segurança da água a partir de 2018 que a gente começou a ver uma demanda por parte de companhias de saneamento de serviços de água esgoto e inclusive das concessionárias para a elaboração do plano de segurança da água a gente tem já dois PSAs finalizados pelos clientes em implantação dois planos de segurança da água que foram feitos juntos com os planos de diretores de água finalizados e em implantação aí eu vou falar um pouquinho sobre esse formato aqui que a gente achou extremamente interessante para os municípios e estamos com 33 PSAs em andamento num trabalho de colaboração técnica com os nossos clientes para poder montar esse plano de segurança da água e depois ter a implementação aí feita por eles os principais motivadores do PSA é que muda a forma de operação do sistema e a gente passa a ter um olhar preventivo e não mais de reação daquilo que está acontecendo na qualidade da água fornecida para a população isso faz com que você garanta a qualidade da água atendimento de padrão de potabilidade prioriza investimentos no sistema para aqueles riscos que são mais altos para a saúde da população qualifica os profissionais que operam o sistema de abastecimento de água e acaba tendo uma oportunidade de adequação e otimização dos procedimentos operacionais em prática no sistema de abastecimento é importantíssimo porque existe uma correlação direta de qualidade da água e saúde pública então a gente tem aí uma satisfação enorme de estar podendo fazer esse tipo de trabalho e o porquê de ser tão importante então a elaboração dos planos de segurança da água porque nós estamos ainda com a tecnologia lá do século passado a gente continua em boa parte do Brasil com as etas convencionais em que a gente coagula flucula sedimenta e filtra e põe cloro flúor e cloro às vezes pode ou não estabilizar a água com a adição do alocalinizante em algumas regiões a gente tem as etas de filtração direta a filtração direta ascendente descendente ou a dupla filtração mas a gente continua com processos de clarificação em que a gente coagula filtra ou coagula flucula sedimenta ou flota e filtra e com aplicação de cloro às vezes em alguns casos na pré e na pós e na maioria dos casos apenas na pós cloração na etapa de desinfecção e nós temos então paramos no século passado em relação às tecnologias de tratamento de água das etas no Brasil e temos os mananciais com qualidade cada vez piores então nós temos encontrado em trabalhos de diagnósticos estudos de tratabilidade que nós fazemos águas que não são águas entrando nas etas então a gente tem concentrações de nitrogênio amoniacal chegando a 20mg por litro carbono orgânico total 30mg por litro ecolhe até 20.000 ecolhe a cada 100ml cianobactérias até 10 a sexta células por ml diversos metais pesados fenóis que causam um problema organoléptico de rejeição grande da água para consumo e nós temos a ETA convencional então a questão é o atendimento do padrão de potabilidade dos VMPs do padrão de potabilidade garantem a segurança da água então é esse que é o conflito que nós temos hoje por isso que o PSA a gente está num momento de começar a refletir um pouco sobre qualidade e não mais apenas quantidade então vocês comentaram no início das reuniões a questão da escassez hídrica a gente está num momento de uma estiagem severa com vários municípios já sofrendo com a falta de água e a população não quer saber ela quer água mas eu entendo que existe uma limitação enorme das tecnologias convencionais em tratar água nesses momentos porque o fato de não estar chovendo ocorre um aumento dessas concentrações então os mananciais que recebem já os aportes de efluentes domésticos industriais acabam concentrando ainda mais esses contaminantes esses perigos que é a nomenclatura que se usa no plano de segurança da água causando inviabilizando a produção de água potável e segura para a população então em muitos casos tem que reduzir a vazão das etas ou até mesmo parar as estações de tratamento de água e aí fica no caso desse tipo de água que tipo de tratamento que nós teríamos que ter para a produção de uma água segura com certeza teriam que ter múltiplas barreiras principalmente na questão dos patogênicos e será que é viável para as nossas etas para a nossa realidade então eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui que a gente mal consegue fazer o convencional que seria essa partezinha aqui só que ao invés da flotação tem a sedimentação que seria aqui a floculação decantação e filtração e põe cloro a gente mal consegue fazer adequadamente essas etapas imagina então colocar ozônio duas etapas de ozonização carvão biologicamente ativado dois carvões ativados granulares em sequência ultra filtração e depois o cloro nessas águas de reuso indireto que a gente que estão entrando nas estações a gente acaba a gente teria que ter mais ou menos um processo como esse ou algum ou processos complementares que conseguissem agregar múltiplas barreiras para esses problemas esses perigos que tem nas águas brutas e aí vem o que quais são as etapas do PSA então a gente tem uma etapa que é chamada de diagnóstico e avaliação do sistema de abastecimento de água que o sistema oferece de barreira para esses perigos que tem na água depois nós temos uma etapa de monitoramento operacional e uma terceira etapa de plano de gestão isso na elaboração do plano de segurança da água na etapa de diagnóstico que a gente considera que a etapa mais importante do PSA é entender todos os eventos perigosos que causam os problemas que não servem de barreira ou que potencializam esses perigos na água final é que a gente consegue elaborar uma boa matriz de risco para conseguir priorizar os nossos investimentos então é apenas com essa etapa muito aprofundada é que a gente consegue fazer um bom PSA e um PSA ligado realmente com a realidade de cada região e o que é o risco o risco ele é calculado por uma pela pela multiplicação da probabilidade do evento perigoso ocorrer causando uma certa severidade de danos aí para a saúde da população então o risco ele considera a probabilidade de ocorrência desse perigo na água de um evento perigoso causando um perigo na água e a severidade dessas consequências para a saúde humana então nós temos riscos que são significativos que devem ser entendidos como uma prioridade de investimentos riscos incertos e riscos insignificantes então quando nós iniciamos o PSA a gente faz um levantamento muito bem feito aí da questão do histórico exatamente para entender esse grau de probabilidade desses eventos perigosos que causam os perigos na água então a gente olha um histórico operacional de pelo menos uns três anos do sistema de abastecimento principalmente da estação de tratamento de água das variações da água bruta olha faz ensaios né então faz uma inspeção em todas as unidades do sistema reservatórios as captações todas as unidades da ETA existe uma questão da expertise da equipe que está elaborando o PSA então precisa ter um entendimento muito grande no caso das ETAs da hidráulica se existem anomalias hidráulicas gargalos hidráulicos né respeito de taxas divisão de vazão método de operação dos filtros para poder tirar essas anomalias que acabam ocasionando perigo na água final e deixam a ETA convencional sendo uma barreira para esses perigos e conversa muito também com quem opera então quem está lá operando é que sabe exatamente a frequência de ocorrência desses eventos perigosos então nós olhamos para o grau de probabilidade esse grau de probabilidade ele é pontuado numa escala de 1 a 5 sendo 5 a ocorrência quase certa desse evento perigoso causando o perigo e olhamos para a severidade do perigo para a saúde dos seres humanos desde uma escala também de 1 a 5 em que 1 é uma sem impacto na segurança da água nas questões até organolépticas até o grave catastrófico que seriam as pontuações aqui 4 e 5 onde a gente tem efeitos potenciais da saúde tanto a longo prazo como também a curto prazo e curto prazo a gente tem considerado o 4 e o 5 que é o que mais nos preocupa como o perigo microbiológico então na hora que você multiplica o grau de probabilidade de ocorrência pela severidade das consequências sai uma matriz de risco e a gente consegue na implementação do PSA propor medidas de controle e pontos de controle que monitorar para evitar esses riscos num primeiro momento os riscos altos e extremos é isso que é feito num PSA a gente prioriza o que deve ser feito num primeiro momento para eliminar os riscos que são altos e extremos e que requerem aí uma atenção urgente no curto prazo então esse é o tipo de tabela que a gente monta qual que é o perigo qual é o evento perigoso que causa esse perigo toda essa metodologia ela é baseada nos manuais da OMS essa escala de severidade ela vem da OMS também da literatura que é usada em outros países há muito tempo e o que a Hidrossan tem feito é tentar entender o nível de influência que a gente chamou de macrocausas para conseguir ter uma medida de controle mais assertiva então a gente sabe que um evento perigoso causando um perigo na água pode ter a causa como sendo o ambiente externo a própria infraestrutura a operação como está sendo operado o sistema ou processos e controles aqui é o ser humano e aqui é o procedimento que foi oficializado ou até uma automação também que está prevista no sistema de abastecimento aí nós entendemos o grau de probabilidade nessa escala de 1 a 5 severidade na escala de 1 a 5 e sai então o risco e a nossa principal preocupação de todos esses PSAs que nós estamos fazendo e já finalizamos e também na nossa experiência aí de diagnóstico das etas eu falo para vocês que nós estamos ainda tentando mitigar o risco microbiológico então é muito escuto aí que a gente tem que se preocupar com os agrotóxicos com os persistentes com outros microcontaminantes orgânicos mas em termos de severidade o que mata a população amanhã é o microbiológico não que não que a gente tudo bem ter agrotóxico na água não é isso mas numa escala de prioridade nós temos ainda que tentar garantir que a nossa água não tem vírus bactérias e protozoários então eu falo para vocês que a gente está nesse momento ainda até escutei o pessoal falar que resíduos sólidos não é não tem muito investimento que a parte de drenagem também não tem muito investimento que é o que menos se dá atenção e eu falo para vocês que nas etas ninguém está olhando para as etas também então eu não sei se a gente está vivendo o momento do tratamento de esgoto então eu vi no começo falar muito da preocupação do tratamento terciário nas etes acho que é um começo porque tudo começa com a proteção dos mananciais excelente que a gente vai conseguir tratar os esgotos que causam os perigos na água bruta que não tem a gente não consegue mitigar o manancial mas por outro lado as nossas etas estão literalmente caindo então eu acho que a gente tem que avançar no esgoto mas a gente tem que começar a olhar para as etas também a principal fonte do microbiológico são os esgotos sanitários e efluentes de atividades agropecuárias e dentre os patogênicos o que mais nos preocupa no tratamento de água são os protozoários e por quê? porque nós não conseguimos eliminar os protozoários numa etas convencional mesmo que a gente tenha uma filtração atendendo o padrão de potabilidade os filtros não podem ser considerados uma barreira para o criptosporídeo por exemplo em função do tamanho dele e da resistência dele ao cloro praticamente numa eta convencional em que a gente coagula folcula sedimento e filtra e põe o cloro nós não temos barreira para criptosporídeo então a preocupação nossa é a presença desse a probabilidade da presença desse cripto porque ninguém mede e o fato das nossas etas estarem em péssimas condições então eu falo para vocês que a gente mal consegue atender o padrão 05 de turbidez que é um parâmetro da eficiência dos filtros como uma barreira para esses organismos não é um padrão a turbidez não é organoléptico na saída dos filtros então imagina abaixo de 03 então que seria uma das formas da gente poder considerar a filtração como uma pelo menos dois logs de remoção de cripto da probabilidade da remoção de cripto nas etas aqui é uma tabela de CT que mostra exatamente a dificuldade a resistência desses organismos dos protozoários em relação ao nosso cloro que é o desinfetante que a gente usa o cloro livre então a gente vê que rapidamente com o CT muito baixo que a dosagem em vez do tempo de contato a gente consegue inativar o nosso indicador microbiológico que é a Escherichia coli vírus também mas a questão da giardia e do criptospolídeo a gente já precisaria de CTs muito maiores então o cloro para as dosagens e os tempos de contato que nós temos nas nossas etas ele não é uma barreira para esses organismos então quando nós temos na ETA um filtro não funcionando direito e a a desinfecção sendo feita com cloro livre que é o que se faz praticamente no Brasil todo nós não temos barreira para esses organismos e a severidade desses organismos é altíssima uma criança que tem um acesso mais limitado à questão de saúde que tem é desnutrida ela toma uma água com giardia ou com cripto rapidamente ela desidrata e pode vir a óbito então a gente considera que é uma severidade um risco alto severidade alta e praticamente o ano todo nesses mananciais contaminados o ano todo recebendo aí esses aportes de efluentes domésticos não tratados e também a questão da pecuária aqui eu acho que eu passei mas só para mostrar para vocês que um único bezerro quando infectado pode eliminar cerca de 1.5 vezes 10 a décimas o cisto do criptosporídeo parvo em um período de 12 dias então a questão da resistência dele até a entrada da ETA depois ao longo do tratamento é uma questão aí delicada para nós e nem sempre a questão de não ter o E.coli no rio quer dizer que a gente não tem o criptosporídeo principalmente quando a fonte são os animais aí de sangue quente no entorno aí da captação então é que eu que falo o que a gente tem nas ETA como barreira para esse perigo de severidade alta que é o microbiológico filtro então considerando que nós temos a filtração em meio granular como a única barreira eu vou mostrar para vocês o que a gente tem visto nas nossas ETA dá para contar nos dedos quantas ETA conseguem atender o 0.5 imagina então o 0.3 de turbidez na saída individual de cada filtro então as ETA não operam nessa condição e aí a gente conseguiu eu digo a gente o Brasil como um todo um vamos dizer assim um avanço na questão do padrão de potabilidade que na portaria que está em vigência que a PCR número 5 o anexo 20 tinha essa palavra infeliz aqui o preferencialmente no efluente individual de cada filtro então tinha numa bateria de uma ETA convencional 10 filtros rápidos aí um filtro dando transpasse de 2 3 de turbidez que a gente até brinca que fala que o filtro rápido com turbidez acima de 1 passa até cobra então ele vira uma caixa de passagem então se tiver uma água contaminada com a probabilidade desses protozoários esse filtro que está passando nele está indo para o consumidor e na frente a gente tem o cloro que não é uma barreira para esses protozoários então passa a ter um risco elevado mesmo atendendo portaria porque a portaria falava preferencialmente então muitas ETAs monitoravam apenas água filtrada geral então você pode até não ter uma alteração significativa de valores de turbidez quando você tem vários filtros na bateria mas um deles aumentando significativamente o risco aí de um protozoário sendo levado para a população e agora na revisão na minuta que está em consulta esse preferencialmente foi eliminado então deve ser verificado mensalmente com base em amostras coletadas no efluente individual de cada filtro na filtração rápida então aqui já foi um alívio aí para a exigência aí de pelo menos uma barreira nas nossas retas convencionais funcionando adequadamente em termos assim de PSA a gente tem vários eventos perigosos que acontecem no manancial que causam os perigos então a agropecuária acabei de dizer que tem aí a questão de suínos e bovinos no entorno dos mananciais outorgas de lançamento lançamentos clandestinos fossas uso recreacional muitos mananciais que a gente visita as pessoas usam para recriação tomam banho nos mananciais próximo ao ponto de captação vandalismo contaminação proposital então isso aqui não é muito do brasileiro a gente fala graças a Deus né mas não existe uma barreira efetiva aí do controle e o controle do acesso à região dos mananciais de captação então se tiver alguém de má fé ou é um desconhecimento ou o brasileiro é de boa índole mesmo né então a gente tem que ficar rezando para que não aconteça nenhuma desgraça muitos mananciais aí desprotegidos próximos ao local da captação proximidade com rodovias e ferrovias e inundações aqui para mostrar para vocês né então a gente tem até corredores de acesso às vezes para dessedentação de animais próximo aí aos poços de sucção aí dos das etas né das captações churrasqueira né no entorno dos mananciais e aqui uma cidade teve uma captação totalmente paralisada que é uma plantação de cana porque o a máquina né da que estava fazendo aí o o manejo aqui no cultivo da cana ele passou em cima da adutora de água bruta e rompeu a adutora de água bruta então a cidade ficou uns dois dias sem água né os setores abastecidos por esse sistema porque tinha uma plantação de cana em cima da adutora de água bruta e do lado do manancial também e aí é que a gente pergunta né a questão do risco então o que a gente está oferecendo de barreira nas nossas etas quando a gente tem esse tipo de água entrando nas etas isso aqui é uma eta grande aqui no estado de são paulo mil litros por segundo isso aqui é o decantador tá forma um lodo flotado mas assim um material flotado em cima dos decantadores em função da qualidade da água que não é água né então esse esse floco formado a tendência dele é de flotar exatamente porque ele tem aspectos aí de esgoto então tem uma balsa aqui limpando o lodo flotado olha e aqui é o canal de água decantada indo para os filtros é uma aberração também a quantidade de surfactantes que deve ter nessa água bruta aqui é um outro caso né comentando então o nosso momento crítico aqui de estiagem isso aqui é muito comum de acontecer nos nossos mananciais vários aqui da região do PCJ quando para de chover e são mananciais que recebem aí o esgoto aumenta muito a concentração de nitrogênio imuniacal azetas não conseguem eliminar o nitrogênio imuniacal a não ser com o cloro fazer a cloração ao break point a relação teórica de amônia para a remoção do fazendo a cloração ao break point é de 1 de amônia para 7,6 só que a água não é água milique com amônia você tem outros compostos quando tem uma quantidade grande de nitrogênio imuniacal e a gente tem chegado em relações de 1 para 15 da amônia e concentrações de 8 nesse caso aqui 8 miligramas por litro 8,5 de amônia na água bruta a hora que a gente foi fazer o ensaio em laboratório deu 130 miligramas por litro de cloro como CL2 para conseguir chegar na condição de break point e o porquê que é tão importante a cloração ao break point vocês não terem cloro combinado na saída da ETA aí eu vou até voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês que olha a questão das cloraminas o CT aumenta demais inclusive para vírus e bactéria então vocês deixam de ter uma barreira sanitária eficiente que é o cloro livre quando tem as cloraminas o cloro combinado ao invés do cloro livre na saída das ETA então não pode realmente ainda mais falando de segurança da água não ter cloro livre na saída das ETA então aí eu pergunto para você o que vocês acham que é viável dosar 130 miligramas de cloro para conseguir chegar no break point uma ETA de mil litros por segundo então aí não tem jeito o que o sistema tem que fazer o sistema tem que reduzir vazão é a hora que começa a ter problema de abastecimento mesmo por uma questão de segurança da água isso a gente está falando só da amônia fora a questão de barreiras e a questão também de microcontaminantes outro problema que a gente tem encontrado então falei para vocês de agropecuária mas nós temos animais silvestres também causando problema então isso aqui é o entorno de uma de uma represa usada para abastecimento de uma cidade a quantidade de fezes de capivara absurda aqui no entorno da captação do lado do poço de sucção e a literatura da área diz que esse tipo de animal pode sim também ser contaminado pelo criptosporídeo e ser liberar esse criptosporídeo nas fezes então com as chuvas o carreamento dessas fezes para a água a gente passa a ter um risco de novo do criptosporídeo nas águas outra coisa que a gente encontra demais nas etas as etas por isso que eu falo que elas estão largadas então aqui a gente escuta muito a questão da eta engole a eta engole uma vazão superior a nominal de projeto então as etas estão operando com sobrecarga e a hora que existe a sobrecarga vocês não conseguem ter as eficiências e as barreiras necessárias para os perigos que tem na água estado de abandono total então isso aqui é uma eta de 400 litros por segundo também aqui no estado de São Paulo num estado lamentável de abandono são 50 anos de abandono então não tem como recuperar uma eta dessa ela tem que ser realmente abandonada e feita outra etas caindo também problemas de patologias de concreto vazamentos então essa aqui foi detectada realmente um risco de colapso eminente vocês estão vendo aqui um recalque de um canal e essa eta foi praticamente foi dado um tempo para ela ser substituída como que você substitui uma eta de 200 litros por segundo não tem plano B rápido para uma eta de 200 litros por segundo então por que deixou-se chegar nesse estado então problemas de manutenção diversos então aqui quebrou a chicana de madeira a pessoa coloca uma telha na floculação decantadores que não conseguem dar descarga vira um biofilme esse lodo acumulado nos decantadores problemas diversos de novo patologias de concreto aqui a tampa que colocaram de forma improvisada no canal de água filtrada daqui a água vai diretamente para a população então sem a vedação correta aqui o canal de água filtrada fissuras anomalias gigantescas aqui na parte estrutural esse caso aqui também foi uma eta que tinha quatro filtros em operação nós estivemos nesse cliente em 2017 a gente falou pelo amor de Deus filtro é a única barreira que a gente tem na eta coloca esse filtro em operação que estava com um problema numa válvula voltamos nesse cliente três anos depois e o filtro continua dessa forma por quê? porque não tem dinheiro para trocar uma válvula não tem vontade para trocar uma válvula não sei exatamente o que é então aí a gente vê de novo a falta de manutenção abandono das nossas estações de tratamento de água e outros problemas diversos a gente encontra animais várias etas que não medem invasão várias etas que não põem coagulante etas convencionais que o operador porque a água a turbidez da água bruta não passa de cinco o operador decide não colocar mais o coagulante na etas convencional então a etas convencional sem coagular ela vira uma caixa de passagem o filtro não é uma barreira para a questão de patogênicos porque não é simplesmente para atender os cinco esses cinco de turbidez na rede é um parâmetro infeliz também muitos entendem porque a água bruta não passa de cinco de turbidez que não precisa fazer nenhum tipo de tratamento a questão de qualidade de produtos químicos equipamentos só estou falando para vocês que a turbidez é o nosso principal parâmetro de eficiência microbiológica dos filtros esse parâmetro tem que medir de forma correta que é a garantia da água segura sendo fornecida para a população e a gente encontra muitos equipamentos também em péssimo estado e pedindo valores aí que não são confiáveis resistência às mudanças falta de conhecimento técnico das equipes operacionais fraudes de valores enfim situações alarmantes na filtração então que é a principal unidade para nós então a gente encontra uma quantidade absurda de anomalias hidráulicas e operacionais tanto que o nosso foco nos PSAs tem sido a etapa de filtração o que a gente consegue fazer no curto no médio prazo para fazer com que o filtro consiga ser uma barreira nas nossas etas convencionais então desde procedimentos operacionais errados válvulas vazando material filtrante com característica inadequada a hidráulica dos filtros sobrecarga então a gente consegue fazer um mapeamento muito bom da unidade de filtração e aqui é só para mostrar para vocês que teve uma etapa que a gente foi que não estava funcionando direito e a gente foi fazer uma inspeção no meio filtrante e tinha esse material que a gente não sabia nem o que era então o meio filtrante acho que fazia 50 anos que não era lavado corretamente e ele foi inteirinho recoberto por manganês e virou parecendo essa bolinha aqui parecendo um saguzinho então a filtração não funciona vira de novo uma caixa de passagem o filtro não é considerado uma barreira para esses organismos a lavagem do filtro é outro fator importantíssimo a hora que a gente não lava corretamente os filtros o filtro não consegue funcionar de maneira eficiente e adequada então esse aqui é o término de uma lavagem a gente foi inspecionar o filtro aqui é o antracito olha acabou a lavagem a gente desceu para fazer uma coleta e o infiltrante encontrava-se ainda totalmente sujo por uma ineficiência do método de lavagem que estava sendo usado anomalias então aqui mostrando para vocês que o nosso o filtro pode ser considerado uma barreira para protozoários e tem que atender o padrão de potabilidade que é 0,5 então mostrando para vocês aqui dois filtros no reinício de operação após a lavagem que a gente mal consegue atender o padrão então valores aqui acima de 1 e mesmo depois de quase 3 horas de funcionamento o filtro não consegue produzir água nem com turbidez abaixo de 0,5 então são vários os casos que a gente encontra dietas com a filtração dessa forma outro problema grave que a gente tem enfrentado também nos últimos anos que está sendo cobrado os órgãos ambientais aí a questão do tratamento dos resíduos das etas concordo 100% é um crime ambiental jogar esses resíduos nos mananciais mas está sendo feita uma recirculação inadequada desses resíduos para o início da ETA causando um problema de saúde pública então não adianta eliminar um problema ambiental e começar a agravar o problema de saúde pública os riscos aí para a população que vai consumir essa água então a gente tem vários casos de ter uma água com qualidade totalmente inadequada voltando para o início da ETA em função de um tratamento mais ou menos dos resíduos que é feito porque não tem dinheiro porque improvisou porque usou um decantador velho que o poço de sucção está na parte de baixo aqui então é esse sistema que ele recebe duas lavagens de filtro e aí de repente aciona a bomba e puxa todo o lodo que sedimentou para o início da ETA novamente aqui a tubulação da água de lavagem voltando aqui fizeram um buraco no chão e falaram recircula então aqui a tubulação chegando da água de lavagem dos filtros vai acumulando esse lodo aqui e aqui está a sucção da bomba também numa parte bem inferior então puxa uma quantidade de lodo enorme para o reinício do tratamento então é um ponto crítico de segurança da água também que tem que ser evitado quer recircular a água precisa entender se vale a pena e se for precisar em função até de escassez de redução das perdas não tem problema mas tem que ter um tratamento eficiente para recircular esses resíduos com segurança isso aqui não pode acontecer em hipótese alguma você ligar a bomba e recircular esse lodo sedimentado aqui para o início do tratamento porque nós temos uma quantidade se o filtro e o decantador a gente remove as impurezas nessas duas unidades e aí vocês recirculam uma parte dessas impurezas de volta para o tratamento num circuito fechado então não dá para entender essa lógica fazer um circuito fechado de patogênicos e metais pesados para o reinício do tratamento vocês estão aumentando o risco da água que vai ser fornecida para a população então precisa mesmo recircular essa água será que eu não consigo clarificar e atender padrão de lançamento sem desenquadrar o corpo receptor porque a água para recirculação segura ela tem que ser muito o tratamento tem que ser muito melhor do que aquele necessário para clarificar para atender padrão de lançamento e é óbvio porque a água que vocês recirculam está indo diretamente depois do tratamento para a população então principalmente no caso de lodo dietas o que geralmente desenquadra é alumínio ferro manganês e sólidos então a gente consegue com uma clarificação com polímero atender tanto o CONAMA 430 quanto inclusive se for um manancial classe 2 que está recebendo esse resíduo mas dificilmente a gente consegue atender as recomendações da literatura técnica apesar de não ter nada no Brasil a respeito mas existem recomendações do que deve ser feito para recircular com segurança então em termos de água clarificada ou você tem que ter uma barreira de pelo menos 99% aí uma barreira para criptosporídeo ou então clarificar para mais ou menos dois de turbidez para poder retornar com segurança então a gente tem evitado aí essa alternativa a não ser que do ponto de vista financeiro essa água seja realmente interessante essa recirculação mas sempre com segurança então para finalizar do que nós temos essa experiência em relação aos planos de segurança da água que estão sendo feitos em função do estado de abandono das nossas ETAs em boa parte dos casos a gente fala que é mais um plano de alerta do que um plano de segurança da água não tem como implementar o plano de segurança da água fazer gestão de risco num sistema que tem que ser inteirinho reformado e melhorado então ele é mais um plano de alerta para mostrar que se não forem feitas algumas medidas de controle implementadas barreiras nas nossas ETAs a gente vai ter uma água perigosa a gente tem conseguido ganhar força a área técnica nas conversas com os gestores falando olha sua água mata sua água é perigosa então aí a gente tem visto uma sensibilidade aí nas melhorias que são necessárias nas nossas ETAs ausência de informações para fazer PSA a gente não adianta se não tiver esse histórico aqui redondo vai ficar superficial e aí não ajuda o sistema eu não tenho projeto eu não tenho S-Built eu não tenho nada planilhado eu não tenho POP como que a gente faz essa análise né então acho que tem uma lição de casa aí para cidades que querem fazer PSA que é levantar essas informações antes da elaboração do PSA nós acreditamos que precisa ter um olhar crítico aí da hidráulica das ETAs então é uma equipe multidisciplinar que faz o PSA é um trabalho de colaboração técnica né com os clientes e a gente tem visto muitas anomalias hidráulicas e operacionais que precisa ter uma expertise para falar como arrumar isso e aí tem a questão de não estava previsto no orçamento a gente vem lá e fala olha pelo amor de Deus vocês tem que trocar o meio filtrante amanhã desses filtros porque o seu filtro está com 10 centímetros só de meio filtrante ah mas não está no orçamento ah quanto custa o PSA ele não entra no mérito do quanto custa quais são as concepções hidráulicas das melhorias que tem que ser previstas é aí que a gente ganha força quando faz com o plano diretor de água em conjunto o plano diretor de água ele entende como vai ser feito a concepção hidráulica dessas melhorias e faz é feito um planejamento olhando para risco então o diagnóstico do PSA ele consegue nortear direcionar os investimentos do plano diretor de água então essas duas experiências que a Hidrossan teve recentemente foram fantásticas o produto ficou sólido então no ano um do PDA tem lá troca do material filtrante você vai gastar um milhão para trocar o material filtrante da ETA porque o risco é alto se a gente faz o PDA sozinho também essa priorização dos riscos olhando para a saúde pública elas não acontecem que é o que eu estou falando exatamente aqui geralmente o PDA é um olhar mais quantitativo não olha para questões operacionais não olha para risco à saúde pública e o PSA ele olha para essa priorização mas ele sozinho às vezes não tem a questão do planejamento ah mas isso não foi previsto então tem uma barreira grande financeira nele quanto custo o que eu tenho que fazer a hora que a gente junta os dois sai esse planejamento olhando para segurança então a gente teve aí a felicidade desses dois clientes contratarem esses produtos e foi uma experiência muito interessante aí a hora que a gente conseguiu ter essas duas metodologias juntas e o a mensagem final é assim tem muita coisa para arrumar né as etas estão abandonadas mas existe um passinho de cada vez né então a gente escuta muito estamos na era das membranas temos que colocar ozônio temos que colocar o V olha não é viável em muitos municípios isso ainda não é viável o que a gente precisa fazer tem algumas diretrizes mínimas isso aqui é o mínimo pelo amor de Deus se a ETA foi projetada para 200 não opere ela com 400 entendeu melhore a filtração pelo amor de Deus aqui é o coração da estação de tratamento de água trabalhe com cloro livre na saída das ETAs em qualquer ponta do sistema para ter pelo menos uma segurança microbiológica não recircule os resíduos a não ser que você tenha um tratamento maravilhoso na sua ETL porque você está reinserindo os perigos num circuito fechado na sua ETA continue capacitando seus operadores o operador tem que entender a responsabilidade dele com a saúde da população às vezes o operador não imagina que a hora que ele não lava um filtro corretamente que ele se a água bruta tiver a probabilidade de um protozoar ele pode estar matando indiretamente alguém porque ele não lavou direito e o filtro no reinício de operação vai ter um transpasse elaboração de procedimentos operacionais adequados e a confiabilidade dos equipamentos então aí a gente tem um problema nos sistemas públicos a questão do pregão muito complicado especificação técnica de bons equipamentos e depois a compra por menor preço mas o turbidímetro tem que ser um excelente turbidímetro para pelo menos a turbidez da água filtrada a gente ter a certeza que está atendendo tanto o padrão de potabilidade preferencialmente sendo uma barreira para protozoários tá bom gente obrigada desculpa aí se eu me excedi um pouco e fico aí à disposição para para dúvidas esclarecimentos muito obrigada eu entendo muito bem a sua indignação vamos falar assim né eu trabalhei com tratamento sete anos né por responsabilidade técnica de um tratamento aqui do município e sei o quanto é difícil fiquei fora um tempo quando eu voltei estava um caos já não assim existiam existiam dois módulos um era bem novo outro já fazia alguns anos mas você voltar e ver um estado que como você falou filtro totalmente saturado né nem a água estava passando mais então é realmente muito triste é às vezes quando a água chega na casa das pessoas ela está lá translusta bonitinha na torneira ok a pessoa não sabe o que que vem por trás de tudo isso né é o que a gente sente mas assim que nem essa questão do plano de segurança né eu venho ouvindo desde quando eu assumi aqui em 2017 né o que eu vejo que houveram mudanças no decorrer dos anos eu falo pra você que eu saí em 2008 e voltei em 2017 pra essa área e por exemplo uma estação de tratamento de lodo ninguém se falava nisso lá em 2000 pelo menos assim aqui ainda não era realidade só que em um município de 8 mil habitantes não se falava muito disso outras situações é questão de recirculação e tudo mais hoje já é uma realidade em qualquer lugar e é assim o plano de segurança também é uma coisa que chegou através eu ouvi a primeira vez através do Ministério Público o Ministério Público teve que se envolver pra que isso funcione vamos falar assim né precisava chegar nesse ponto é então e aí o que eu falei a gente tá sentindo essa demanda por plano de segurança da água em 2018 e essas demandas vieram por agência reguladora e Ministério Público ninguém quis fazer de boa vontade porque o plano de segurança da água ele é citado desde 2011 como uma recomendação na portaria é a mesma coisa do preferencialmente tudo que é recomenda-se preferencialmente não vai né não existe esse comprometimento ainda com qualidade então é por isso que talvez seja esse marco regulatório a ANA agora talvez seja um divisor de águas nossa espero que sim que a gente consiga olhar com com mais responsabilidade para a água que está sendo fornecida porque a gente entra nas etas a gente chora e fala não é possível que a estação de tratamento de água está dessa forma então é assim é por isso que eu também não acredito né quando fala do marco regulatório essa questão também de 13 anos a gente arruma tudo né as etas a gente na verdade eu estou há 25 anos nessa área e eu só vejo piorar eu não consigo entender como em 13 anos a gente vai recuperar tudo então mas é o que eu falei vamos em frente eu acho que o fato de estar sendo discutido o PSA já é um fato positivo então a gente está discutindo muitos municípios estão indo atrás o ministério público está começando a exigir paciência o que você falou é o ministério público exigindo vamos dar mão para o ministério público tomara que eles exijam de todo mundo porque é saúde pública a gente tem que entender a água como a qualidade de vida das pessoas sim eu sei que aqui na base da PCJ tem a CT saneamento ambiental eles fazem eles tem o projeto um pelo outro de plano de segurança da água realmente é algo mais do que importante é necessário ter essa questão a gente tem aqui perguntas a Fernanda gostaria de saber se essas etas que estão nesse estado de abandono são operadas por municipais estaduais ou privados não posso falar gente eu não vou nem me atrever a falar é uma questão assim tem de tudo gente tem etas assim são etas grandes etas pequenas municípios que são sais dais companhias de saneamento tem de tudo então é por isso que eu não dá para generalizar eu acho que existem etas funcionando muito bem que são públicas e etas funcionando muito bem que são concessionárias mas o que eu falo para vocês é que a grande maioria está nesse estado que eu mostrei para vocês então a realidade é essa por isso que às vezes me dá um pouco de incômodo quando eu escuto as pessoas falarem que estamos estamos na era do ozônio das membranas que ozônio que membrana a gente mal tem filtração em meio granular a gente está pior do que o século passado porque no século passado a gente tinha ainda as etas novas agora a gente continua com a eta do século passado caindo vazando então eu acho que a gente tem muito para melhorar no tratamento de água demais então dos 5 mil municípios se 4 mil tem etas eu diria para vocês que 90% desses 4 mil estão nesse estado que eu mostrei para vocês Obrigado temos mais algumas perguntas do Renan Ferreira responsabilidade de cuidar de manancial é da empresa de abastecimento ou da prefeitura conheço uma prefeitura que foi obrigada a fazer a limpeza do lago inclusive no ponto de captação essa é uma questão polêmica eu acho até que o pessoal do PCJ a questão dos mananciais pode responder melhor que eu eu acho que é um conflito quem que tem que cuidar dos mananciais são vários atores então é a prefeitura é quem opera o órgão ambiental é o ministério público são os comitês de bacia eu acho que tinha que ser todo mundo então não tem como mitigar o manancial se você tem por exemplo eu estou com um caso agora de um cliente que tem no entorno do manancial inteirinho eles tem plantação de bananas são agricultores locais e eles estão aplicando um adubo à base de fezes de galinha que aumenta o nitrogênio amoniacal da água e está causando um problema enorme de couro combinado e odor na ETA como que mitiga isso então quem que é o culpado então eles estão correndo de barco lá o manancial mas é o manancial inteiro cheio de banana não poderia ter tido a banana no entorno do manancial as bananeiras então agora não tem como mitigar é a ETA que vai ter que estar preparada para ter uma barreira para esse problema porque a curto prazo eu não vejo a gente melhorando os mananciais temos mais algumas perguntas do Marco Garcia considerando o desejável desenvolvimento conjunto dos PDPA e PSA como você analisa a premissa de regionalização dos serviços de saneamento do novo marco de saneamento então eu acho que independente mesmo que vocês tenham uma regionalização o PSA ele tem que ele é individual para o sistema de abastecimento e o PDA também então mesmo que seja uma regional que tem uma centralização da questão da gestão o PSA ele é feito para o sistema então você considera ele desde a captação até o consumidor na cidade onde está sendo analisado o sistema então eu não vejo muita interferência dessa questão do ponto de vista técnico do ponto de vista técnico eu não vejo nenhuma interferência em você estar com uma região inteira sendo com uma concessionária ou o que for você teria que fazer o PSA para cada um desses sistemas para cada sistema de abastecimento de água o Miguel Milinski doutora Ângela e se a concessionária de água investir mais no manancial pois quem tem manancial de qualidade com certeza terá água boa no abastecimento ok? esse é o futuro o futuro é a proteção dos mananciais os outros países que já estão na nossa frente já entenderam isso estão despoluindo cada vez mais os mananciais e investindo cada vez menos nas tecnologias porque tem uma água segura então além da segurança tem a questão do custo do tratamento também então esse é o futuro mas eu não vejo nada a curto prazo para nós então 13 anos mas nem sonhando eu acho que daqui uns 100 anos talvez a gente esteja melhor desculpa gente mas sou meio pessimista eu estou há 25 anos e eu falo para vocês que só piora eu espero que a gente esteja num divisor de águas mas que as coisas comecem a melhorar mas não nessa velocidade né que alguns projetam aí eu acho que é é um trabalho de formiguinha mesmo concordo que é cada vez tratando mais esgoto protegendo as margens né o entorno dos mananciais fiscalizando cada vez mais mas não sei se são as concessionárias né eu falei quem que cuida do manancial esse é um assunto polêmico quem que é responsável pela bacia inteira né tudo que acontece no solo da bacia e na própria bacia é o que vai impactar no tratamento de água mas a gente consegue mitigar o que acontece na bacia quem tá tratando água né a cidade não consegue não tem como outra pergunta do Massal Okazaki o que você pensa no tratamento térmico dos lodos dietes na primeira fase seria desidratação e na final incinerada altas temperaturas nos incineradores obrigada dieta ou dieta ele colocou dietes eu acredito que não então é então ete realmente não é minha área minha expertise né lodo de esgoto o lodo de água a gente tem sim em alguns casos para reduzir até custo de disposição em aterros previsto a secar a etapa de secagem depois do desaguamento né então geralmente tem uma etapa de recebimento e regularização desses exíduos que são gerados nos decantadores e nos filtros passa por uma etapa de adensamento depois do adensamento o desaguamento e aí a torta que geralmente sai em torno de 20 25% em alguns casos quando a gente tem área a gente tem projetado leiras de secagem onde dependendo do tamanho da leira a gente consegue chegar aí às vezes até uns 40 50% de sólidos e a secagem térmica em lodo dieta eu não conheço nenhuma ainda aqui no Brasil não sei que existe mas o custo energético ele é tão alto que eu acho que o pessoal faz a conta e prefere mandar para aterro mesmo e no máximo ir para as leiras de secagem a secagem natural perguntas encerraram tem aqui né alguns algumas pessoas que estão nos assistindo que te parabenizaram né o Leme do SEMAI a Tânia Cristina de Souza lá de Minas Gerais ela falou que lá em Minas não está muito diferente infelizmente infelizmente não é não é só não dá para falar assim é só num estado é só numa região né bom eu gostaria de agradecer agradecer a sua apresentação realmente infelizmente não são boas notícias vão falar sim mas a gente a gente vai tentar melhorar né então eu ia falar para vocês do PCJ também olharem um pouco para as etas né eu sei que o foco são as etas tratamento terciário mas olha para as etas pelo amor de Deus também né então é a gente precisa também de uma força aí para os municípios né para a gente conseguir melhorar a condição das nossas etas tá bom gente obrigada pela oportunidade eu fico à disposição aí para para qualquer coisa obrigada obrigada eu tenho duas perguntas para o Sidney que o pessoal tinha feito antes de a gente começar antes disso eu vou pedir para vocês o nosso palestrante que seria sobre a questão dos esgotos ele teve um problema e não vai poder participar então eu vou fazer essas últimas perguntas para o Sidney e aí a gente dá andamento para o encerramento ele infelizmente não conseguiu participar teve um problema pessoal então não vai poder participar Sidney então é o seguinte Tânia Cristina de Souza você poderia falar sobre a drenagem sustentável porque não decolou no Brasil muito bem queria antes fazer um registro para abenizar a doutora Angela você acha bem importante quando alguém nos dá um choque de realidade de algumas coisas é um choque de realidade eu peço desculpas eu falei parece a cavaleira do apocalipse então gente desculpa mas eu tenho que dar um choque mesmo então eu gosto de mostrar eu tenho uma apresentação que não é o caso aqui eu mostrei alguns mas eu tenho uma de uns 150 slides de show de horrores eu até apelidei ela de show de horrores então em uma outra oportunidade eu mostro para vocês viu aí que vai dar para chorar mesmo como diz um colega talvez melhor não mas sem dúvida que foi importante importante a gente tem a noção realmente a gente às vezes tem a oportunidade de entrar numa ou noutra estruturas normalmente a gente entra nas boas nas que funcionam muito bonito mas realmente é bom e é importante ver essa realidade eu lembro eu trabalhei num estado também que fazendo um levantamento da situação operacional e perguntei qual era o mecanismo de tratamento de água qual era o procedimento aí a gente disse assim quando tem cloro a gente aplica não socorro essa realidade ela é real ela isso é uma realidade principalmente no interior de lugares mais complicados mais pobres do Brasil mas enfim vou voltar para a identidade sustentável que aí a gente volta quase a falar da membrana e do ozônio como dizia a doutora Ângela né de fato Tânia é a gente começou a falar disso com muita força no Brasil aí em Minas Gerais principalmente né a gente tem aí um conjunto de professores da UFMG um conjunto de professores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul né e depois outros que começaram a falar nisso nos congressos técnicos da área até hoje e acho que se não me engano acontece agora em outubro a Associação Brasileira de Recursos Fíricos promove um encontro nacional de águas urbanas que trata bastante disso mas de fato são ideias que não decolaram digamos assim elas começaram e eu diria o seguinte dois aspectos que eu vejo primeiro as primeiras intervenções deram muito errado os nossos ensinões que hoje a gente já entende que não são necessariamente uma medida sustentável uma vez que eles só atuam no controle de vazão e terminam não abatendo o volume não disponibilizando a infiltração que seria a coisa mais sustentável que vai concordar comigo Petros a fazer com a água que é devolver o solo e os piscinões eles só atuam na vazão ele é impermeável na maioria dos casos e a gente teve muito problema operacional com os nossos piscinões faz uma busca na internet que a gente vai achar de coisa com resíduo sólido com problemas e tudo mais e isso desacreditou de certa forma essas soluções e o segundo aspecto que a solução mais sustentável mesmo do ponto de vista de valas de trincheiras de infiltração de poços de infiltração elas são soluções muito pontuais elas não são soluções de grande escala então elas exigem diretrizes muito claras nos dispositivos municipais para que os empreendimentos implantem essas instalações a gente teve alguns casos por exemplo de grandes shoppings ou supermercados que foram obrigados a instalar por exemplo pavimentos permeáveis nas áreas de estacionamento aqueles bloquetes vazados por exemplo só que a mulherada por exemplo trancava o salto e aí gera um desconforto então eu digo isso as primeiras tentativas isso é fácil resolver basta deixar um trilho com pavimento normal para que a pessoa que pedestre caminhe sem esse desconforto do salto enfim mas a maior parte da área poderia continuar com a funcionalidade da infiltração ou ter mesmo trincheiras localizadas nos extremos só que as primeiras implantações não foram as mais adequadas pode ter gerado algum descrédito nas ferramentas mas de um modo geral eu acho que o principal motivo é a falta de indicação da sua implantação nas diretrizes municipais para os novos empreendimentos a gente está falando muito em armazenamento de água de chuva e pouco em infiltração dela temos mais uma pergunta aqui do Ricardo e da área do SAG Atibaia pensando em Brasil qual a sua visão de efetivo cumprimento da lei 14.026 se a maioria não possui o básico cadastros de forma geral de novo a palestra da doutora Ângela responde a sua pergunta eu sempre digo isso da questão até quando ela estava ali na parte do risco biológico era algo que eu repito com frequência também aqui em Porto Alegre a gente teve recentemente já faz alguns anos um estudo muito grande que apareceu teorias de cafeína nas águas do Guaíba que é o manancial da cidade aí foi um certo notícia geral na imprensa porque claro com o consumo de chimarrão que a gente tem aqui é natural que os teorias de cafeína fossem os mais altos no Brasil mas também aí tinha toda a discussão de que essa presença de cafeína também podia indicar a presença de hormônios a presença de fármacos e antibióticos e como é que estava tudo isso e a gente respondia dizendo isso cara, a gente tem coliformes em alta é isso mesmo realmente é um problema realmente é um risco mas tem outras coisas mais urgentes tem cocô na água e a gente não está tirando e no aspecto da drenagem é bem como ele falou agora mesmo nas diretrizes do trabalho da bacia do Jundiaí que a gente está fazendo no último produto a gente tem um seminário uma semana atrás e a gente discutia isso olha, quais são as diretrizes para fazer os planos municipais de drenagem urbana elaborem cadastros elaborem cadastros da rede elaborem levantamentos topográficos das áreas das bacias dos municípios para que a gente possa fazer efetivamente um plano para aquele local porque desconhecendo o sistema implantado desconhecendo a topografia que vai governar o processo de escoamento das águas urbanas a gente não tem como fazer um efetivo plano então eu concordo ali com o Ricardo que falta muita coisa para a gente fazer o básico tem mais uma aqui da Tânia Cristina de Souza doutora Anja a senhora vê a drenagem de águas urbanas como um fator predominante na poluição dos mananciais ela pegou o Sidney e a doutora Anja ah sim né eu acho que é tudo é a questão das drenagens a questão do esgoto eu acho que é mais o esgoto né em natura que é jogado efluentes industriais os agrotóxicos né as plantações no entorno ocupação no entorno eu não acho que é o principal não mas com certeza também tem uma influência eu acho que o Sidney pode falar com mais propriedade também sem dúvida que é um vetor muito importante e o plano PCJ de novo fazendo propaganda do plano recém aprovado né traz um conjunto de medidas para estudar primeiro essa questão da poluição difusa para depois poder mitigar tem um estudo muito interessante feito pela CETESB né na verdade por um profissional da CETESB e depois estendido pela CETESB para algumas das vacias do PCJ que mostram influências na carga difusa tanto de origem urbana como de origem rural e acho que tem muito o que fazer aqui nesses locais aqui não é o meu caso aqui na região do sul do Brasil que chove com frequência o ano todo mas nesses locais que tem o ciclo bem pronunciado de um período de estiagem um período de chuva é muito claro ver isso no início do período chuvoso o início do período chuvoso traz uma carga muito elevada e você percebe isso no monitoramento de qualidade de água com o incremento dos níveis de poluição principalmente nos meses iniciados do período chuvoso também no diagnóstico de qualidade de água do plano do CETESBJ a gente mostra que a qualidade piora no período chuvoso ou seja aquela expectativa que todo mundo tinha tem mais água para diluir a carga que chega por um lado é verdade a carga de origem plantual ela tem mais disponibilidade para diluir mas o período chuvoso vem com um arraste de uma série de contaminantes que estão disponíveis no solo e que se acumulam ao longo do período seco e aí vale para a área urbana e vale para a área rural também e que são carreados na estação chuvosa bom eu acredito que as perguntas terminaram eu quero mais uma vez agradecer aos palestrantes as pessoas que nos assistiram pedir desculpa mais uma vez pelo tempo que nós demoramos para conseguir entrar esse problema técnico esse foi o primeiro evento de uma câmara técnica do PCJ então o pessoal estava aprendendo a gente foi cobaia e eu agradeço muito agradeço a participação as perguntas acho que foi bem proveitoso o saneamento em si é gigante tem muita coisa e tem muita coisa para se fazer até um amigo falou assim na verdade está todo mundo chorando porque a gente tem muito a enfrentar tem muito a aprender até tem um comentário aqui do senhor Marçal Zaki que comentou que os lojietas são incinerados no Brasil ele até falou que assim que ele localizar referências ele vai nos enviar né então eu como a gente tem aqui o contágio de todo mundo que está participando também passo para vocês e até tiveram algumas pessoas acho que foi o Polga Sidney que pediu se você pode disponibilizar a apresentação né também aos os palestrantes que puderem também disponibilizar a apresentação né a gente coloca lá na 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 CTSA né para os para os membros e demais interessados e eu quero né agradecer e encerrar então né esse evento da o quinto seminário né os outros foram presenciais até vários foram lá na Unicamp na faculdade de tecnologia da Unicamp em Limeira e esse daqui é o primeiro online agradeço muito a participação e abro a palavra Moretti alguém gostaria de falar bom pessoal então eu agradeço agradeço imensamente mais uma vez a presença de todos a Moretti tá aí Moretti tô aqui eu fiquei aqui o tempo inteiro aqui na minha telinha tinha sumido eu desativei a câmera eu só então depois da palestra da doutora Ângela tava até comentando aqui tomar banho só com álcool 70 e pra beber só cerveja e vinho né porque é gente vinho cerveja dá problema também né então só vinho então só vinho tá valendo brincadeiras à parte aí né eu acho que foram extremamente proveitosas nas palestras bastante informação eu acho que acho não tenho certeza que os comitês PCJ estão cumprindo o seu papel né o plano de bacias vamos dizer ele aborda se não a totalidade mas a maior parte das questões aí que que foram colocadas né nessas apresentações eu acho que nós temos um trabalho gigantesco pela frente é e ainda bem que a gente tem voluntários abnegados aí como vocês da da Câmara Técnica de Saneamento que que tocam esses assuntos o pessoal da Câmara Técnica de Saúde Ambiental né que fez a cartilha lá do do plano para a elaboração do plano municipal de segurança da água tá certo que que foi aprovado né na última reunião plenária também que vai ser disponibilizado aí para todos então a gente a gente está avançando no nosso papel obviamente a implementação das ações todas cada cada qual com sua tarefa né eu acho que o grande o grande a grande palavra aí é a integração cada qual fazendo a sua parte todos integrados para enfrentarmos o problema geral que afligimos que nos aflige né em muitas situações é como foi dito aí né são situações em que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando né então isso acontece muito a todo momento a gente tem que achar soluções para essas coisas não tem saída né então eu quero agradecer aos palestrantes né aos três palestrantes que aqui que aqui que estiveram né a a doutora daniele né o signo e a ângela lamentar aí o problema que o João Bacin teve né problema particular não 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 tinha como né mas de qualquer forma agradecer também a ele por ele ter se disponibilizado mas que infelizmente não pudemos contar com a presença dele e principalmente agradecer a Câmara Técnica de Saneamento é tenho certeza que o comitê de Bacias está muito satisfeito com o trabalho dessa Câmara e orgulhoso né de todas as realizações que essa Câmara vem fazendo parabéns a todos você você Ariela como coordenadora aí e a coordenadora de junta né e o pessoal dos grupos de trabalho que eu sei que a Câmara tem vários grupos não vou saber dizer agora parabéns a todos aí tá muito obrigado aí pela presença agradeço então pessoal damos por encerrado esse evento muito obrigada obrigada gente